Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao terceiro encontro do segundo ciclo Campo Aberto, conversas sobre ensaio e arte. Esse ciclo, ele integra o projeto de investigação SI sobre ensaio e ensaísmo, que é uma parceria e colaboração entre pesquisadores da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, da Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da PUC-Rio. Vocês podem ter mais notícias, tanto do projeto quanto do ciclo Campo Aberto, na nossa página eletrônica, que é sobre o ensaio.web.com. Fica assim o nosso convite para vocês acessarem o site. E bem, na sessão anterior, a Sara Bahia e a Mônica Souza conversaram sobre ensaio e criatividade, desde a perspectiva da psicologia. E na sessão de hoje, a Laura Herber e o Samuel Titã Jr. vão conversar sobre ensaio, tradução e edição. Enquanto a conversa acontece entre eles, vocês podem deixar as suas questões, comentários e perguntas no chat do YouTube, que a gente vai recolher e vai levar para eles posteriormente na hora do debate. Eu vou passar agora a palavra ao Gustavo Rubim, que vai apresentar os nossos convidados. Gustavo. Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a esta sessão do Campo Aberto. Eu vou apresentar muito rapidamente a Laura Herber e o Samuel Titã Jr. Vou lembrar que a Laura Herber é escritora, é ensaísta, é artista visual, ensina no Departamento de Teoria do Teatro da UniRio, no Rio de Janeiro. Trabalha em zonas de passagem entre linguagens artísticas. Tem vários livros publicados, tem filmes, pelo menos um, tem várias exposições em importantes centros de arte dentro e fora do Brasil. Uma parte desses livros são chamados de livros para crianças, ou têm as crianças como gestionatória principal e são escritos em parceria com outros artistas. Um dos livros, pelo menos, aproveito para destacar, foi publicado, um dos vários livros que a Laura Herber publicou, foi publicado em Lisboa e intitula-se Mesa de Edição do Açúcar e Tabaco, editado em 2018 na coleção Mutatis Mutandis das não-edições. As restantes edições, creio eu, que são todas brasileiras. Para aquilo que nos interessa mais diretamente, a Laura Herber, a professora Laura Herber, criou, como Carl Eric Schollhammer, a Zanzi Edições em 2015 e no quadro dessa editora, dirige a série pequena biblioteca de ensaios, ensaios esses que estão disponíveis gratuitamente, em livre acesso, no site da editora. O professor Samuel Titã Júnior, que não é do Rio, como a professora Laura Herber, é do Belém do Pará, estudou filosofia na Universidade de São Paulo, lá ensina teoria literária e literatura comparada desde 2005, é um conhecidíssimo editor e tradutor no Brasil, com um currículo muito grande, importantes, importantes traduções, das quais vou destacar desde Bertolt Brecht, Roberto Calasso, Truman Capote, Alberto Manguel, Eduardo Said e também livros como os ensaios de literatura ocidental de Eric Auerbach, um dos mais importantes críticos literários do século XX, Adolfo Bioi Cassares, com um livro fantástico, A Invenção de Morel, Flaubert, uma tradução que fez em colaboração com o escritor Milton Atum, Os Três Contos, O Cândido, Voltaire, Carmen de Porres-Pé-Marie-Mé, O Splint de Paris, de Charles Baudelaire, As Estrelas, de Elgar de Weinberger e outros livros. São pessoas, portanto, com uma familiaridade grande com o tema desta nossa sessão e com um currículo já bem claro, bem original e bem interessante e, portanto, esperamos muito desta conversa. Não vou acrescentar mais nada, vou passar diretamente a palavra à professora Laura Herber e desejando a todos que esta sessão decorra na perfeição muito bem e que tenham prazer naquilo que vão ouvir. Já sabem que podem depois formular então as perguntas como a Jéssica explicou usando o chat do YouTube. Até já. Olá, boa tarde. Queria, antes de mais nada, agradecer a Jéssica e ao Gustavo e também a Rita, que é uma das organizadoras desse ciclo de conversas. A gente tem estado em contato há alguns meses em função desse interesse comum pelo ensaio e, enfim, é um espaço muito especial porque não há tanto espaço assim dedicado a pensar o ensaio nas suas formas atuais e desafios e e agradeço também ao Samuel por ter vindo aqui nesse espaço, que não é um espaço muito simples de interagir, para a gente tentar conversar sobre esses temas entrelaçados ao ensaio, que é o nosso, acho que aqui, o interesse maior. Eu queria, na verdade, quer dizer, acho que a gente tem, aqui a gente vai fazer uma conversa mesmo, na base aí do nosso, do improviso possível em torno do ensaio, então vamos ensaiar alguma coisa aqui no momento aqui da conversa e deixar aqui, acho que alguns temas vão nos levar, né, para algumas questões. Eu, na verdade, queria começar no próprio ensaio, né, quer dizer, a gente tem o tema da edição, da tradução, que vão surgir, mas um pouco pensando aqui na nossa apresentação, eu reli o ensaio do César Aira sobre o ensaio e eu queria começar com esse ensaio, com essa ideia de ensaio que o Aira apresenta, primeiro que ela é muito divertida, é um ensaio muito engraçado e é bem o estilo dele meio irônico de tratar dessas questões teóricas, mas ele diz algo que eu realmente, como leitora de ensaio, então acho que vou começar me colocando nesse lugar mais de leitora do que de editora, enfim, ou de autora. E o Aira, ele diz que o ensaio, ele faz uma distinção inicial nesse texto que se chama O Ensaio e Seu Tema, e ele começa fazendo uma distinção entre o ensaio e a literatura de ficção, a narrativa de ficção, o romance, e ele diz que no romance o tema aparece no fim, o tema é consequência, é uma consequência não totalmente controlada pelo autor ou pelas intenções do autor e que aparece, se revela para o leitor só no final. O que tem de início é uma forma e que ao contrário, no ensaio, o ensaio começa com o tema, o que se apresenta de imediato no ensaio é um tema, pode chamar de questão, e que a forma é aquilo que se revela no fim. Eu até comecei a pensar nos meus ensaios prediletos, tentando testar essa ideia do Aira. Depois ele desenvolve uma ideia de que o ensaio é sempre sobre dois temas em contato, não sobre um autor e uma questão. E aí ele faz uma série de brincadeiras de combinatórias, dizendo que nos anos 70 você podia escrever ensaios fazendo uma espécie de tabela de temas, então era psicanálise, marxismo, sociedade, ia combinando, então você podia fazer ensaios sociedade e marxismo, psicanálise e sociedade, enfim, se você errasse, você ia acabar fazendo psicanálise e psicanálise, mas enfim, que o ensaio é sempre também sobre dois temas em contato. Mas eu acho que essa primeira ideia do Aira, de que no ensaio o tema se apresenta de imediato, acho que um dos meus ensaios preferidos, que é o ensaio breve, um texto breve do John Berger sobre o Degas, ele começa exatamente nessa apresentação, vamos dizer assim, forte do tema, onde a própria colocação do tema é a questão que o ensaista coloca para resolver ao longo do ensaio, para perseguir, então é um pouco como se ele lançasse para si mesmo uma espécie de bola ou um pedaço de madeira, que ele mesmo vai ter que buscar. Então ele começa esse ensaio assim, existe o amor, ele disse certa vez, e existe a obra de uma vida, e a gente tem só um coração, assim ele escolheu, colocou seu coração na obra de sua vida, espero mostrar os efeitos disso. Está tudo dado, ele vai perseguindo essa ideia que ele mesmo inventa, de apresentação da obra do Degas. Enfim, acho que esse para a gente é um começo, que é essa distinção entre o ensaio, depois tem outras que a gente pode fazer aí no caminho, mas acho que em comum a gente tem o interesse pelo ensaio literário, filosófico, mas essa dimensão do ensaio como um desafio também de uma escrita e de um pensamento que vive o seu desafio estético também no ato do pensamento. Então acho que esse pode ser para a gente só um começo, se isso te exige alguma coisa como leitor, como editor, como tradutor. Eu acho excelente, Laura, mas antes de te responder, deixa eu imitar, a gente vai ser julgado pelo que a gente imita, e é bom imitar as coisas boas, não é? Então queria te imitar aqui e agradecer a Rita, com quem tivemos a primeira conversa, o primeiro contato, e agora também a Jéssica e a Gustavo, pelo convite da hospitalidade. E, por exemplo, eu devo dizer aqui a vocês que eu não conheço a Laura há muito tempo, ela é a Rioca, eu sou paraense, paulista de adoção, nós nos correspondemos há muitos anos, já trocamos figurinhas, eu estou devendo um texto que está atrasadíssimo para a Biblioteca de Ensaios das Asi Edições, que é objeto da minha mais profunda inveja e admiração, em doses iguais, e juro que eu vou entregar a Laura. E a Laura já teve a ocasião de, enfim, também conversar comigo como autora de vários textos publicados na Serrote, revista de ensaios, justamente, que eu ajudei, que eu não dirijo nem edito, mas que eu ajudei a fundar no Instituto Moreira Fales, onde eu trabalho até hoje. Então, a gente nunca se encontrou pessoalmente, né, Laura? Mas a gente tem trocado muitas ideias, então, mais uma ocasião que Rita e Jéssica e Gustavo nos oferecem. E eu, falando nisso, falando nisso de encontro, eu acho que isso que está no texto do Aira, sobre o tema, sobre essa presença imediata do tema, dá para reformular, ou dá para formular por meio de outras variantes. Acho que o ensaio, em cena, no sentido que Tietchan é familiar como estudiante de teatro, ele põe em cena o encontro entre o autor e o seu tema, o seu objeto, o objeto, a experiência, a coisa, que vai ser o assunto do ensaio. Nesse sentido, acho que o ensaio, por aí o ensaio já vai mostrando a sua ficção propriamente literária. Ele cria uma cena, ele cria a cena do encontro entre o seu autor, a sua autora, e o seu tema, o seu objeto, a experiência que está na sua origem. Eu acho que por aí o ensaio começa já a exibir essa espécie de relação diversa, variada e, às vezes, conflituosa, que ele vai ter com a prosa acadêmica, com a prosa filosófica, com a prosa crítica, preceptística. Então, para citar aqui os nossos heróis, você citou heroínas. Quando a gente lê, sei lá, A Luta, do William Hazlitt, não é um ensaio sobre boxe. É um relato, uma viagem, de um encontro, de um espetáculo testemunhado, vivido, que, então, vai servir de morte, de touchstone, para a reflexão. Eu acho que é um ensaio maravilhoso, como aquele da Virginia Woolf, sobre a doença, a illness, que também, declaradamente e de saída, como você dizia, Laura, põe em cena o encontro da autora, no caso, com o seu tema, que, então, já não é um tema, no sentido abstrato do termo. Já é de saída uma experiência vivida. E, nessa hora, o ensaio começa a mexer e mostrar que não está confortável nas roupagens dadas de início, nos modos acadêmicos ou nos modos críticos de prova. Acho que é um bom começo, na verdade. Ao contrário de outras... Ao contrário da coisa que é sobre um tema, em que alguém discorre sobre um tema. Acho que é um pouco por aí que a coisa começa a tomar a forma, ou as formas, talvez seja melhor usar o plural que o ensaio tem ou vem tendo, digamos, no sentido de gente. Não, e eu concordo completamente com você. Acho que ele não só... Ele encena essa relação com, enfim, com aquilo que vai ser perseguido ao longo do ensaio como uma espécie de vestígio. E é um pouco o que diferencia também um pouco da crônica. Quer dizer, muitos acham que dos ensaístas que a gente já conversou, que a gente admira, eles têm algo de crônica no que eles fazem, mas tem uma perseguição de alguma coisa que não é da ordem de uma universalidade ou só de uma generalidade, mas tem naquela questão, quer dizer, algo que vai ser perseguido como uma... Ou alguma estrutura que se quer desvendar, ou algum mecanismo. E acho que tem esse lugar, que é um lugar, enfim, perigoso, quer dizer, porque quando não dá certo é horrível, que é de uma narração direta daquela relação, enquanto que realmente na ficção você tem personagem, na própria crônica você tem uma circunstância muito dada. E uma coisa também que é curiosa, que é engraçada nesse textinho do Eric, ele diz, bom, o contista tem que dominar a sua técnica, o poeta tem que ser original, o romancista tem que saber trabalhar a malquimia, enfim, da ficção, e o ensaísta tem que ser inteligente. Então tem uma coisa que essa inteligência não é senão de ter que fazer alguma coisa justamente erudita, edificante, ou hermética, mas é uma encenação também de um percurso da inteligência ou do pensamento, que a gente pode também para não dar essa... Mas acho que você, assim, um pouco indo mais para o resto do chão, eu acho que uma pessoa de inteligência limitada pode escrever até um grande romance, mas um ensaio realmente é difícil, é um tipo de sensibilidade ligada a esses saltos, enfim, de uma reflexão que tem que mostrar um certo ritmo, uma certa cadência, tem um lado também do ensaio meio de uma dança, do pensamento que vai se mostrando, eu acho que isso também é uma coisa curiosa, para pensar como é as diferenças dos gêneros, e em relação a essa questão acadêmica, que aí eu acho que a gente pode entrar aí nesse lugar, o ensaio, o ensaísmo não coopta com a autorreferencialidade, vamos dizer assim, econômica da escrita acadêmica, onde você tem uma necessidade de eu te cito, você me cita, e a gente vai construindo esse campo que é toda uma economia de pessoas citando umas às outras, e então essa autorreferencialidade que é a sustentação econômica mesmo do sistema acadêmico de pensamento, acho que o ensaio se liberta disso e se arrisca a também poder desmoronar a qualquer momento por conta disso. Para bem e para mal, o ensaio não combina com peer review, não é por aí que a coisa acontece ou deixa de acontecer, mas enfim, exatamente isso. Isso me faz pensar, duas coisas que você falou, Laura, que me fazem pensar num outro, a gente acho que um pouco vai também desfilar aqui os nossos amores e as nossas predileções entre os e as ensaístas, me faz pensar em duas coisas, um, acho que, como você estava sugerindo ainda há pouco, acho que tem uma espécie de atitude, menos que um método, tem uma espécie de atitude. essa atitude, eu gosto de pensar que é fundamentalmente uma atitude de disponibilidade, uma disponibilidade para a experiência, para a inspiração ou para a luta em si mesmo de ideias, de sentimentos, de juízos contraditórios sobre uma mesma coisa. Sem essa disponibilidade, o ensaio morre. O ensaio ruim morre, na verdade, rapidinho, ele pode até durar muitas páginas, mas ele morre bem no começo quando você sabe que as cartas estão marcadas. Isso me faz pensar num dos ensaios que eu mais admiro, o Gustavo me deixou feliz aqui ao recordar, acho que o livro que eu mais gostei de fazer na minha vida, que foram os ensaios do Auerbach, a antologia dos ensaios que eu organizei com o Davi Arriguti há muitos anos atrás, acho que em 2007, se não me engano, que eu traduzi. Acho que é uma das coisas que mais me deu felicidade na vida e no coração do livro tem o ensaio absolutamente magistral que eu recomendo para quem, porventura, não tiver lido, que é um ensaio sobre Montaigne, com o título que já diz bastante coisa, mas não tudo, o escritor Montaigne. Ou seja, pensar o Montaigne não como um filósofo, ele não está, o Tantanen está dizendo, não tentem encaixar esse sujeito numa história com H maiúsculo, da filosofia com F maiúsculo. Ele é um escritor, ele é um grande escritor. E ele vai, enfim, se pôr em busca de definir esse mesmo termo que ele está usando para definir o Montaigne. Ele vai dizer, bom, ele começa com uma característica, como dizem os alemães, que é uma espécie de perfil. É um gênero do ensaísmo alemão que é o perfil. Então, ele vai, começa a falar disso e ele começa disso, daquilo, e ele começa a ressaltar por vários ângulos essa espécie de disponibilidade do Montaigne para todo e qualquer assunto. Ou seja, esse lado do Montaigne que é avesso a toda e qualquer hierarquização de assuntos. Então, a dor renal, as cólicas renais, podem ser objeto de filosofia como um trecho tirado de Plutarco, de reflexão, quero dizer, como um trecho tirado de Plutarco pode ser. E melhor ainda quando um e outro se juntam num mesmo parágrafo ou numa mesma frase. eu acho que você estava, ainda vai na mesma linha do que você estava dizendo, Laura. Quer dizer, o Montaigne como patrono, pai fundador ou provocador maior de todo e qualquer bom e boa ensaísta, eu acho que é esse Montaigne que é disponível, que está à disposição do que vier. E ao fazer isso nos ensaios, nesses textos meio inclassificáveis, diz o Auerbach, ele está fazendo uma coisa que tem a ver com o que você está falando, com a economia acadêmica, com uma certa economia instalada do saber e com uma certa estrutura de poder já instalada em torno e no coração do saber. Porque o que ele diz assim, o que o Montaigne está fazendo é, no fundo, filosofar fora da cátedra, falar de religião fora do contexto eclesiástico, é falar de tudo fora dos lugares de poder em que esses temas estão previamente dados e organizados. Então, ele escreve, ele é o primeiro dos escritores, diz ele, e para ser o primeiro dos escritores, ele vai ter que fazer uma coisa genial, ele vai ter que, enfim, um desafio e tanto, ele vai ter que inventar os seus leitores. E aí, por aí vai, o ensaio é longo e muito bonito, mas eu acho que por aí a gente junta esse lado da disponibilidade para tudo e de outra essa espécie de relação gratamente difícil que o ensaio mantém com o saber constituído e com o poder constituído. Isso eu acho que é interessante para pensar hoje, porque esse lugar do interesse por tudo e pelo interesse do ensaísta em geral por aquilo também que acontece com ele, mas não num sentido de uma autorreferencialidade assim, balofa, que vai sufocando o leitor de tanto, eu acho que esse é um pouco uma chave moderna também, bom, de montar e ir para frente. Um outro ensaio que eu gosto muito que talvez ele mesmo não sei se situava tanto, que ele chamava muito de crônica, mas que é muito, seria para a gente um ensaio do Hess sobre a insônia, por exemplo, ele pega essas pequenas, as meninas brincando num pátio ao lado da casa dele, a dificuldade dele de dormir, ele começa, ele consegue associar isso a todo um problema da vida moderna, problema da atenção, o problema, enfim, de um estar sendo constantemente estimulado e não conseguir ter um momento de desligar, de se desligar, enfim, vai perseguindo ali também uma questão a partir dessa experiência, quer dizer, então, o próprio narrador do ensaio ele tem esses interesses, o interesse pelos acontecimentos, o interesse pela experiência, ele não se torna um interesse, eu acho que assim, de um narcisismo e de um egocentrismo de uma literatura contemporânea que vai se debruçar muito sobre a experiência de si de uma forma que esses interesses pelo funcionamento das coisas e dos fenômenos e mesmo dos fenômenos ordinários meio que desaparecem, e até às vezes a concatenação de ideias que surgem dali, isso eu acho que é uma coisa interessante para tentar pensar, porque a outra questão que me vem a partir da sua fala e até do Montaigne como o emblema dessa distensão, desse lugar que sai do conhecimento filosófico sistematizado para uma outra experiência de reflexão e de escrita, é que o ensaio muitas vezes acaba sendo visto como uma espécie de luxo, de um momento quase de afetação, ou afetação filosófica, às vezes é, de fato, às vezes é também, mas acho que é um lugar como se para, vamos dizer, se dar ao luxo de escrever um ensaio, você teria que já ter uma grande obra, e aí aquele momento de você, agora vou tomar o meu drink na beira da oficina e esse é o ensaio, e isso eu acho que é um problema dentro de uma cultura da escrita reflexiva, teórico-crítica brasileira, não vou dizer latino-americano, que eu acho que tem tradições diferentes, mas tem uma dificuldade de se conceder esse lugar do ensaio como um lugar legítimo de reflexão, um lugar também é literário, bom, e aí a gente até entraria numa questão do mais difícil ainda, é traduzir para outras línguas o ensaio, quer dizer, esse lugar a gente traduz o máximo que a gente consegue para o português, mas levar o nosso próprio ensaísmo para fora é extremamente difícil, acho que é realmente, bom, se já é difícil levar a escrita acadêmica que faz parte de toda uma economia e de um mercado intelectual, o ensaio então é realmente, eu me lembro assim de participar de algumas discussões sobre internacionalização da literatura brasileira e sempre me espantava que o ensaio, mesmo o ensaio teórico crítico até mais tradicional e nem a poesia em geral estavam muito contemplados com essa ideia, a ideia de que internacionalizar é só o romance e o conto e isso é uma, bom, enfim, isso é muito grave, isso é uma pena, mas isso acho que cria uma espécie de geografia do ensaio muito difícil para a gente lidar, eu acho que em Portugal tem certamente uma outra relação com isso, acho que como é que você abre espaço para que isso aconteça, que o ensaio não seja nem um momento de consagração de um filósofo que se permitiu se distender, acho que isso é uma questão editorial, talvez não tanto para a gente, porque estamos trabalhando ao contrário, trazendo para o português, mas eu estando aqui enfim, na Dinamarca, tentando observar um pouco essas coisas, é super, é muito, aí o funil é realmente complexo. Mas eu acho que esse lado é o, em um certo sentido, entre aspas, ou talvez sem aspas, é o preço a pagar, por esse lado difícil de classificar. É claro que a gente tem aqui a experiência em primeira mão, você e eu, da dificuldade de fazer um certo ensaio no Brasil, ele tem e muito bom viajar e circular para ficar entre os, enfim, de alguma maneira, em algum nível, eu participo de uma cultura universitária aqui de São Paulo, da USP, etc., que certamente não vive seus dias mais gloriosos, mas que tem na bagagem, tem no lado do patrimônio, tem pelo menos dois, três, três grandes ensaístas, como são o, como foram o Antônio Cândido e como são o Roberto Schwartz e o Davi, o Davi, inclusive com uma dose importante de reflexão sobre o ensaio, o texto do Davi sobre o Antônio Cândido, justamente, diz muito sobre o, sobre a potência do Cândido como um ensaísta, e não como uma vaca sagrada, autora, autor de formação da literatura brasileira, todas essas coisas que a gente faz, fala com a voz meio cheia e pomposa, o texto do Davi é bonito, chama Movimentos de um Leitor, justamente, e chama atenção para a potência intelectual do ensaio, como o Cândido pratica, acho que, igual medida no caso do Roberto e do Davi, então, tem uma tradição ensaística paulista que é poderosa e que viaja muito mal com a exceção do Roberto, que agora, enfim, circula muito via New Left Review, via Verso e assim por diante, mas o Davi é um nome desconhecido fora daqui, Argentina, México, acho que não viaja muito mais que isso, mesmo o Cândido, muito pouco lido. Passando para o Rio de Janeiro, tem um dos meus ensaístas brasileiros do coração, acho incrível, acho que a encarnação do ensaísta é o Alexandre Eulálio, mineiro, carioca, e eu admiro na exata medida em que eu não concordo com tudo, em que muito daquilo ali me é absolutamente estranho em termos de sensibilidade, mas pouco importa, ele encena, o Eulálio tem isso, de pôr em cena o seu encontro com a coisa. Estamos falando aqui dos clássicos e dos... dos que já partiram e dos que já têm alguma idade, mas, enfim, acho que viaja mal. Agora, Laura, sei lá, tem um pezinho nas letras germânicas e grandes alemães que só não foram traduzidos para o português, mas são absolutamente não pessoas fora da Alemanha e da Áustria, digamos, é uma coisa impressionante. O contra-exemplo, os contra-exemplos são o Adorno e o Benjamin, indicados, mas eles agora já participam, coitadinhos deles, dessa máquina acadêmica que vai fazendo as coisas circular e que nessa mesma medida vai posterizando quase tudo. Mas tem um monte de ensaísta alemão que não... de língua alemã, quero dizer, que não existe fora. Você e eu, de jeitos e sem combinar a jogada, traduzimos o português, publicamos em português um ensaísta francês fabuloso como é o Jean-Christophe Bahie, mas que, salvo engano, também é um nome francês. E eu diria, você aqui na Dinamarca, aliás, você está me devendo a tradução do ensaísta, eu não esqueci, não, mas eu imagino que nos países escandinavos tenha toda uma coisa riquíssima que não viaja como viajam Ibsen, como viaja Anderson, como viaja, sei lá, Selma Lagerlöf e os romancistas, os dramaturgos, os grandes autores. Eu acho que tem a ver com uma... é uma espécie de preço a pagar e falando em preço a pagar, eu lembro também que muitos ensaíistas clássicos eram... não é o caso do Montaigne, mas muitos eram eméritos pés rapados. Faz parte da economia, digamos, do ensaio que a coisa seja muito mal paga. O Haslund escrevia da... vivia da mão para a boca, por exemplo. Não sei o quanto isso te parece razoável. É, não, com certeza. Bom, os ensaios dinamarqueses do próprio Brandes tem toda uma... ele tem uma aflição terrível de não conseguir nem chegar à Alemanha. Ele tem um... e ele quer falar da literatura nórdica e ele diz mas vocês não conseguem com os alemães e ele sente esse isolamento e vive essa angústia desse isolamento muito intensamente. Não, com certeza, tem muito, não muito. A minha ideia com a Zazia, o Bahia, eu acho um ensaíista um dos maiores ensaístos contemporâneos. O livro dele sobre os retratos de Fayon que aí é um livro inteiro assim, a primeira parte assim, que vale como ensaio é uma coisa deslumbrante porque é, acho que é assim, é o casamento perfeito de uma reflexão sobre a história da arte que em geral acaba às vezes gerando alguns textos tão desses empolados e muito autoafirmativos da sua própria sapiência e do campo e esse não, assim, ele coloca, ele apresenta aquilo de uma forma é tão maravilhoso que o John Berger quando escreve sobre os retratos de Fayon está de uma certa maneira resumindo o ensaio do Bahia, o livro do Bahia faz referência. Agora, eu acho que tem uma outra coisa também, é bom, deles serem perrapados, mas eles também são, eles estão ensaístas muitas vezes e aí mesmo o Deleuze, né, essa economia às vezes de esconder a fonte ou de trabalhar de outra forma, né, um pouco meio pickpockets e vão pegando daqui e dali, acho que assim, a ética do ensaísmo, né, muito diferente da ética acadêmica que nos, né, que nos impõe, enfim, o próprio sistema acadêmico também, e é uma ética que cada ensaísta tem que sustentar, tem que segurar e tem que arcar com as consequências, né, eu acho isso também é uma outra coisa interessante porque isso vai realmente contra também essa, bom, uma lógica aí de uma estrutura inclusive maior, né, então, eu acho que tem, tem essa, tem esse lugar também do, né, assim, dos pequenos, assim, que dentro de uma lógica editorial mais tradicional seria, né, assim, ou plágios ou furtos ou etc., as várias omissões, eu penso nos ensaios maravilhosos às vezes do Deleuze, como ele, né, ele vai tragando coisas daqui e dali e não é o caso realmente de ficar parando para fazer milhares de notas e referências, é, e, enfim, eu penso nos livrinhos que também me inspiraram, os ensaios do Foucault, publicados pela Fata Morgana, aquelas, assim, é uma maneira de fazer teoria crítica muito mais, vamos dizer, selvagem, né, quer dizer, eu acho que tem, é, para mim, um pouco, assim, a minha, a minha, a minha ideia na Zazia era um pouco de criar uma bibliografia que pudesse ser usada, porque está muito acessível e que fugisse um pouco também dessa, desses esquemas que são muito, muito rígidos, né, assim, e como, bom, vamos dizer que a literatura acadêmica brasileira não participa de um mercado acadêmico internacional, então, eu acho que, às vezes, poderia se dar um pouco mais de liberdade no formato, porque não faz sentido, quer dizer, não vai ser lida muito além, né, dali, então, por que que a gente tem que seguir um formato muito norte-americano, de um mercado editorial que a gente não participa como pesquisador, não vão nos ler, assim, bom, às vezes, até usar sem, enfim, sem citar, etc., essas coisas, então, eu acho que tem uma, a ideia de profissionalização acadêmica, ela, ela poderia, né, ir para um outro, por outros caminhos, você fica pensando, o próprio Cândido, maravilhoso, eu lembro do Silviano, Santiago, para mim, já que você falou de São Paulo, vou falar dos mineiros do Rio também, que acho que na formação em letras, né, quer dizer, ficar lendo os embates à distância, dos ensaios do Silviano, os ensaios do Schwarz, as leituras do Silviano, do Cândido, quer dizer, ali acontece uma discussão, né, sobre a forma de ensaios, muito, é como se você estivesse, né, assim, vendo eles, pensando, né, eu acho que isso é maravilhoso, o Cândido realmente é incrível, ele começa alguns ensaios de um jeito que realmente você já, na primeira frase, você quer ler tudo, porque ele te ganha, né, assim, eu acho que todos esses autores, claro, perdão de me interromper, porque me faz pensar em uma coisa que você disse no comecinho da conversa, né, essa coisa de que, essa liberdade do ensaíso é de pegar coisas que estão em lugares e em disciplinas, em línguas diferentes, e pôr para conversar, eu acho que o maior ensaio do Cândido, como ensaio, não estou dizendo que é o melhor, o que talvez seja, o que mais, evidentemente, encarga isso que você estava mencionando no começo da conversa, eu acho que é quatro esperas, né, porque aí você pega um autor da literatura que é uma maravilha, então você pega o Kafka aqui, você pega o Kavaf, você pega o Dino Butzatti, e assim por diante, ou seja, você faz isso que você, ele faz isso que está falando, ele está roubando, é o Cândido no seu, no papel de ladrão simpático, ele rouba um assunto que seria do âmbito dos estudos de literatura italiana, o outro da germanística, o Grak, né, do litoral da Cirtes, ele pega essas coisas, rouba dos seus contextos, dos seus lugares de discurso, de poder e de saber, e fala, o que acontece quando eu junto isso aqui faça uma coisa e se chocar com a outra, né, acho que é um ensaio talvez mais, é, num certo sentido, revelador dessa natureza que você está, que você está apontando. E a gente, assim, quando a gente está se preparando para a conversa, a gente falou sobre o, assim, o que que seria, né, o, vamos dizer assim, uma marca contemporânea, né, para onde está indo o ensaio hoje, né, a gente falou um pouco sobre o ensaio como um objeto do desejo contemporâneo, né, até os escritores se interessando mais, acho que a gente viu há muito tempo uma separação no Brasil, acho que muito mais até do que em Portugal, quer dizer, onde, né, quem é autor de literatura nos seus gêneros mais reconhecíveis não é autor de ensaio ou tinha, né, ou fazia isso, mas era meio ali para um círculo muito pequeno de leitores e acho que está, né, havendo uma, mas são entradas muito diferentes, né, assim, que acho que o ensaio ele exige tanta leitura, é um gênero de leitor, né, e no Montenso também já está lá, em todos eles, né, quer dizer, do leitor, do ouvinte, né, do observador, ele é realmente, assim, tem essa questão dessa atenção e desse acúmulo, né, também, mas o que que você, como é que você vê a situação contemporânea do ensaio, assim, numa dinâmica das literaturas, assim? É, enfim, vou repetir um pouco o que a gente tinha conversado, né, acho que esse lado do larápio simpático, que o bom ensaísta é, contém uma aposta, e a aposta é que tudo isso que eu roubei e que depois, daqui a 50 anos, algum acadêmico vai mostrar por A mais B que eu roubei, então, você sabe, há dois anos atrás eu publiquei uma edição em inglês do narrador, do contador de histórias do Walter Benjamin com os textos que, de alguma maneira, preparam aquilo lá. Eu fui ver as edições críticas alemães modernas e, assim, é uma verdadeira sova aplicada ao Benjamin, uma sova filológica, porque, no fundo, você começa a ver as edições em que eles rastrearam o último caderninho de notas do Benjamin e fica evidente que, de um ponto de vista quase que policial, ele roubou muita coisa e roubou para valer e é divertido ver o Benjamin roubando. Agora, não tem a menor graça ficar julgando o Benjamin, não leva a lugar nenhum ficar julgando o Benjamin porque roubou a ideia X de fulano ou de Y. Ou seja, tudo isso para dizer que, de alguma maneira, o ensaísta está propondo o seguinte deal ético conosco, leitores e leitoras. Fala, eu vou roubar, mas eu prometo que tudo isso vai passar por uma espécie de cadinho da minha história, da minha sensibilidade, da minha subjetividade, da minha reflexão, que vai fazer com que isso saia diferente, transfigurado, transformado do outro lado, na hora do meu texto. E é um pouco esse o trato que a gente compra, que a gente assina quando se põe a ler, sei lá, o contador de histórias ou a obra de arte na era da sua reprodutividade técnica e onde ele roubou fartamente de um monte de gente, os declarados e os não declarados, claro. E eu acho que é isso, o bom ensaísta é uma espécie de saltibanco, sabe? Ele está ali propondo um negócio que você, eleitora, aceitamos ou não aceitamos e aí a gente aceita para ver no que vai dar. Tem um elemento de risco e o risco tem a ver com essa exposição da subjetividade, com essa... e com a própria subjetividade na berlinda. E é a última frase do ensaio que decide se valeu a pena ou não, se o sujeito vai cair da corda bamba ou não. E o que eu sinto, sabe, Laura, é que a brincadeira que eu soltei na nossa conversa inicial, a anedota, e o ensaio muitas vezes tem uma relação interessante com a anedota, então eu vou me permitir aqui também. Mas há uns meses atrás eu fui comprar uma besteira, uma roupa de criança num site para dar para a minha afilhada e quando eu fui escolher a peça o site dizia que estava esgotado e a fórmula francesa eu achei deliciosa, ficou na minha cabeça victime de son succès. Essa peça foi vítima do seu próprio sucesso, ela já não está disponível, esgotou. E aí quando a gente foi ter a nossa conversa preparatória com a Rita, isso me voltou a cabeça com a maneira de uma provocação. E se o ensaio contemporâneo de alguma maneira fosse vítima do seu próximo... se o ensaio de agora dos nossos dias fosse vítima do seu próprio sucesso. A sensação que eu tenho às vezes é essa, que é tanta gente entrando e a questão não é defender uma reserva de mercado qualquer. O ensaio agora é objeto de desejo, como você falou de muita gente, mas eu tenho a sensação de que o objeto está citando também uma espécie de objeto textual do exercício do poder ou de poderes muito claramente constituídos como tais. Eu digo isso pensando em duas coisas, por exemplo, alguns meses atrás o New York Times mudou o nome da coluna de opinião. Antes tinha uma coluna de opinião, é o Op-Ed, que ficava na página oposta ao editorial, daí o nome clássico do Op-Ed, e agora chama-se Guest Essay. E eu falei, como assim? Porque aquilo ali não é ensaísmo, aquilo é opinião, aquilo ali é marcar a posição num jogo e numa disputa de poder. e tem ali lugar para o supremacista branco, para a turma da Alejandra Ocácio, tem gente de esquerda, tem gente de direita. Aquilo ali é tudo, menos ensaísmo. Aquilo ali é a luta política democrática como a gente quer que ela seja. Luta. E um lugar em que todo mundo tem direito de entrar no ringue. Então, eu não tenho nenhum problema com ter uma página em que está todo mundo dando a sua opinião. Só que isso não é ensaio. Isso é outra coisa. Então, por quê? Porque de repente passou pela cabeça do New York Times que o melhor nome para isso aí é ensaio. É um pouco isso. Acho que é um pouco, é um sequestro do ensaio para esses lugares que, bem ou mal, são de poder. Vale, por exemplo, para muito do suposto ensaísmo de esquerda hoje. E aqui eu quero fazer uma distinção. eu posso até concordar com o que a autora tal e o autor tal dizem, mas o que eles estão fazendo não é ensaísmo. mesmo a Serrote que eu acompanho de muito perto e que é muito bem conduzida e editada pelo Paulo Roberto Pires de alguma maneira participa dessa deriva, desse deslizamento, desse movimento do gênero. Tem muito mais hoje em dia, muito mais ensaio de uma certa natureza opinativa, de marcação de posição. Por exemplo, em questões identitárias, por exemplo, em questões raciais que estão na ordem do dia do Brasil. Alguns me parecem ser realmente da ordem do ensaio, outros me parecem ser no fundo da ordem da luta política, do combate político, dito isso, perfeitamente legítimo. Mas será que isso ainda é ensaísmo? Essa é a minha pergunta, era a minha pergunta na nossa conversa, eu te devolvo agora. Não, eu acho que essa é uma grande questão, que eu acho que assim, é esse, até essa entonação, mas essa feição toda tão afirmativa dos problemas, não é assim, eu também não identifico, porque eu acho que o ensaio ele traz uma afinidade muito maior com aquilo que ainda não se sabe, e esses textos são textos de demarcação realmente de posições, de questões muito importantes, mas que já, elas são quase textos realmente de, de defesa de posições, que são legítimas, mas eu também não vejo aí um movimento ensaísmo, que é esse movimento de disseminação de vestígios e perseguição, simultânea, onde há um risco, onde há um risco de desestruturar o próprio pensamento, não tem nenhuma, vamos dizer, não tem uma, não compactua com essas questões de uma, nem de fixação, nem dessas hierarquias, eu acho que o ensaio, enfim, soa um pouco, meio, acho que já, isso ficou tão, já desgastado, a ideia do fracasso, assim como um novo charme, mas no ensaio, o ensaio realmente está o tempo inteiro animado por uma possibilidade de, enfim, de não conseguir chegar nem ao seu objeto propriamente, e eu acho que aí, nos textos críticos, porque eu acho que são textos críticos, eu acho claro que a denominação, o ensaio crítico, o ensaio, o texto de intervenção, crítica, acho que tem uma desvalorização da ideia de crítica como um texto que, que tem a sua força, a sua pertinência, para uma valorização desse lugar autoral do ensaio, mas que eu também, como você, não vejo aquilo que é publicado ali no New York Times como um, não vejo realmente um lugar de ensaiar algo, um lugar realmente de manifestar alguma coisa, estão muito mais perto de uma atitude do manifesto, da crítica de intervenção, de uma crítica realmente que quer ter um impacto, assim, na opinião pública, e que, obviamente, que isso tudo é fundamental, agora o ensaio, eu acho que ele seria um pouco, ele foge a isso, eu acho que, assim, o seu diafragma, a sua maneira de acontecer, também acho que segue por um outro lugar, e acho que seria interessante até pensar, quer dizer, o ensaísmo em torno das questões, até essas todas do presente, as questões políticas, as questões, enfim, que animam esse debate, mas pensar formas ensaísticas de fato que abordem, essas questões, acho que aí tem uma, acho que é fundamental no ensaio, é que também, vamos dizer, quem narra o ensaio, estou chamando de narrador, não tem essa certeza sobre o que está dizendo, está sendo meio levado pelo próprio pensamento, e isso é que é bonito também, quer dizer, tem algo de você ver essa não coincidência total, tem alguma coisa ali que aquele pensamento vai sendo levado pela própria linguagem, você não sabe muito bem se é aquela forma que vai puxando o pensamento, vai levando a dar salto, a gente vê, o Aira joga muito com isso, até quase numa dimensão quase retórica, quer dizer, chega um momento que ele chega em ideias irresistíveis para ele mesmo, e aí ele vai, ele mergulha, dá aqueles saltos, quase que dando um risinho para a gente, mas eu acho que esse lugar do ensaio que é muito bonito, que é emocionante, acho que quando você lê os ensaios do Benjamin, quer dizer, você sente uma emoção do pensamento se desdobrando e daquilo que ele consegue perceber nos livros que ele lê ou nas questões, quer dizer, realmente tem uma emoção própria do ensaio que não tem nada a ver, eu acho também, com esse lugar do manifesto, que é outra emoção, também está cheio de emoções, mas são outras. Não, o manifesto participa de uma outra economia dos afetos, né? O Benjamin, por exemplo, eu vou citar uma coisa que me veio lá, o Benjamin no meio lá de O Contador de Histórias, ou o narrador, conforme se prefira traduzir, eu diria O Contador de Histórias, ele cita um brevíssimo ensaio, maravilhoso ensaio do Paul Valéry sobre os bordados da Marie Monnier, irmã da célebre livreira e mecenas. E é isso, é um encontro com um objeto pequeno, humilde, meros, entre aspas, bordados, que suscitam uma reflexão estética que não estava dada lá de início, que nos surpreende, mas certamente surpreende, surpreendeu a Marie Monnier e por que não pensar o próprio Valéry? Então, ou o ensaio tem essa disponibilidade para o fracasso que você mencionou, e você tem razão, a gente talvez tenha muito, tenha uma ênfase, a coisa do fracasso vai virando uma retórica também, e acho que você se irrita com isso como eu me irrito. Mas a gente pode dizer isso de outra maneira, ou seja, o fracasso, perdão, o ensaio, eu acho que participa daquele Zé Povinho, daquela multidão de pequenos gêneros cômicos que tanto chamavam a atenção do Bartim, ou seja, de como nesses gêneros menores, que são predominantemente, ou em alguma medida importante, gêneros cômicos, e aí ele põe a sátira menipéia, ele põe o mimo, mas ele põe os diálogos platônicos, e eu acho que a gente devia incluir o ensaio aí também como, num certo sentido, nesse sentido bartimiano, um gênero cômico. Acho que é um jeito também interessante de pensar sobre o ensaio como um gênero cômico, não no sentido da risada, ainda que muitos ensaios façam rir, mas no sentido de instaurar esse lugar, que, como diz o Bartim, é uma espécie de, ele instala, ele põe em cena uma zona de fricção entre coisas que estão habitualmente separadas e hierarquizadas. A comédia põe em contato, e às vezes difícil e árduo, o alto e o baixo, digamos assim, e acho que o ensaio nesse sentido tem um pé no universo do cômico, de pegar coisas que estão aí jogadas no canto e que de repente são trazidas aqui para o meio da coisa e nisso produzem uma reviravolta e toda reviravolta, e as reviravoltas costumam ter também alguma coisa da ordem do cômico. Estou dizendo isso também porque acho que quando eu olho para um certo ensaísmo brasileiro, ensaísmo não, certo texto crítico brasileiro, que está em todas as partes, está na Folha de São Paulo, está na Serrote, está na 451, está em várias revistas, e eu não estou falando mal de ninguém, os textos são muitas vezes bons, inteligentes e necessários e pertinentes e contemporâneos, mas eles são muito, por exemplo, eles têm muito pouco humor e muito menos auto-humor, tem sarcasmo, tem sarcasmo e tem sátira, mas humor não. Então, o ensaísmo feminino brasileiro, o ensaísmo afro-brasileiro, negro brasileiro, o ensaísmo queer ou gay brasileiro é muito sério e no limite é muito chato. Eu acho que a gente vai tomar uma grata, uma tremenda e grata surpresa na hora em que começar de fato a emergir, não apenas um texto crítico feminino, negro, gay, queer, mas na hora em que começar a surgir ensaísmo aqui no Brasil, vindo desses lugares, mas indo além desses lugares, aí a gente vai ter uma surpresa atrás da outra. Eu acho que está por emergir ou está emergindo muito aos poucos essas variantes, essas vertentes de um ensaísmo possível. Eu não sei se vão emergir ou não, mas acho que, enfim, eu espero que sim. Seria, olha, há 15, não, mas há um mês atrás eu tive uma breve conversa telefônica com a Mara Moira, da Unicamp, que é uma, enfim, é uma, nomes centrais na reflexão queer no Brasil, etc, etc. Colaboramos rapidamente, ela fez um texto para um catálogo que eu publiquei, etc, etc. Mas nessa conversa telefônica, ela começou a falar de Grande Sertão Veredas. E durante 20 minutos eu fiquei quieto ouvindo o que ela, a Mara, tinha a dizer sobre Grande Sertão Veredas de uma perspectiva queer, que era ao mesmo tempo admirativa, zombeteira, inteligente, crítica, tudo junto. Eu falei, bom, minha filha escreve, escreve, está aí um ensaio esperando para ser escrito. O que é Grande Sertão Veredas com aquele, o lance ali entre Riobaldo e de Adorim, visto, lido, de uma perspectiva, digamos, queer, que não é do Antônio Cânico, nem do Davi, nem do do Tezá, nem de qualquer um dos grandes e das grandes que escreveram a respeito. Se vai dar certo ou não, a graça é que nós não sabemos. Mas que tem coisa aí para fazer, tem, eu acho. Não, com certeza, muita. Eu queria agora te colocar aí no seu lugar de editor, porque eu adoro a coleção, a fábula. você falou da Zazia, eu estou te devendo uma tradução. Realmente, estamos em dívida, então, estamos kits, os dois em dívida. Se não vale, aí não entrega nada para ninguém. É, pois é, quem vai entregar. Não, o Brandes vai sair. Mas, não, mas eu gosto muito da coleção da fábula e eu acho que ali, por exemplo, você estava falando dessa questão do humor, etc., e ali eu acho que entra também, bom, primeiro que acho que tem a definição ali da coleção que mistura realmente assim vários também gêneros e tem a literatura também, vamos dizer assim, os contos infantis ou a literatura. Isso eu acho que também tem um pouco a ver com esse lugar do ensaísmo, tem alguma coisa do brinquedo, do brincar com a reflexão, com o pensamento que acho que está ligado ao humor, mas também a essas coisinhas que você falou, muito essas pequenas coisinhas que chamam atenção, que parecem não ser nada, mas que podem ser, e eu vou recomendar às pessoas que leiam no site da 34 como está definida, enfim, as premissas ou ali, as associações possíveis para se pensar a fábula e a própria coleção, e você publicou nessa coleção uma coisa que eu tinha muita vontade de publicar, você começou, tem muitos ainda para publicar, que são os livrinhos das pequenas conferências, que são as conferências destinadas às crianças, que são pequenas, são as conferências transformadas em ensaios, mas elas mesmas, enquanto conferências, já são ensaísticas, e depois tem o atravessamento das perguntas das crianças, que são maravilhosas, e aí queria que você falasse um pouco sobre essa relação entre a literatura, enfim, os contos clássicos, infantis, e o ensaísmo, um pouco esse, que eu achei muito interessante a montagem dessa coleção, eu acho ela muito interessante na sua, ela vai se desdobrando, não é? Bom, obrigado, fico envaidecido, é o meu brinquedo favorito já há oito anos, oito anos e meio, a coleção completa há dez anos, em maio de 23, e eu espero que ela não fique séria, espero que ela continue em alegre estado de minoridade, quando chegar aos 18, eu encerro tudo e vou fazer outra coisa, senão ela vai ficar muito séria. Não, o texto de apresentação eu escrevi, eu escrevi aqui na mesa de jantar de casa, como bom ensaísta, já atrasado, a ponto de lançar o primeiro volume, e eu não sabia como apresentar a coleção, e eu falei, bom, eu vou ter que inventar, eu vou ter que literalmente improvisar, e em um desses dias em que as estrelas estão favoráveis, o texto saiu em, talvez, 40 minutos, e eu falei, bom, a coisa, o coração, o coração é a mistura, o coração é a mistura de, fundamentalmente, dos meus interesses, e dos meus interesses na sua contraditoriedade, eu nunca, eu nunca, nesse caso, pelo menos, não quis fazer uma coleção de clássicos, eu já fiz uma coleção de clássicos, na falecida Cossack Naif, a prosa do mundo, onde, enfim, eram clássicos, era prosa clássica, traduzida, etc, etc, e aqui eu, eu falei, não, quero fazer alguma coisa mais livre, eu não quero, portanto, escrever um texto de apresentação que me cerceie antes mesmo da saída do primeiro, então, eu falei, acho que quando eu escrevi aquilo ali, eu me concedi uma liberdade que eu estou tentando manter até agora, então, tem literatura francesa, mas tem os clássicos, tem coisas contemporâneas, tem alguma coisa argentina, que está sempre um pouco, assim, no coração e na cabeça, mas tem essas, tem sobretudo a mistura, ou seja, de dar o mesmo tratamento, o mesmo capricho, o mesmo amor ao livro, à edição dos irmãos Grimm, ou ao Homem que Plantava Árvores, do Gionneau, ou ao grande clássico, o Flaubert, ou o Carmen, do Merimê, ou isso, ou aquilo, eu acho que nesse sentido, um volume da coleção ilumina os outros de um jeito engraçado, mas sobretudo desierarquiza, não fica essa coisa que aqui é para gente grande e aqui é para gente miúda, aqui é ensaio, não, então quando a gente publica ensaio, sei lá, um ensaio que eu adorei publicar, que é A Melancolia Diante do Espelho, o Stavobanski sobre Baudelaire, todo mundo fala, ele não vai vender nada, está na segunda edição, mas aquilo ali se lê em algum nível, se lê como literatura, aquilo é tão magnificamente escrito, aquilo é tão surpreendente, aquilo cruza tanto as fronteiras disciplinares, que pega, eu acho que tem gente que lê o ensaio, porque é bem escrito, não porque ele ou ela já era leitor, ou leitora de botantes, e com direito a esses cruzamentos, a alguns momentos de uma escrita francamente híbrida, ensaística no sentido de híbrida, por exemplo, sei lá, As Estrelas, do Elliot Weinberger, o que é aquilo ali? É poema, é prosa, é ensaio? Ele chama de ensaio, e os leitores, as leitores aqui no Brasil, leram, acho que mais pelo lado da poesia, mas ele mesmo fala, não, não, eu tenho muito respeito pela poesia, nesse sentido, quando eu descobri essa série das pequenas conferências, eu fiquei maravilhado, porque Etienne Klein sobre escolar sobre e mais outros dois, ano que vem saem mais dois, o que me encontrou entre uma sumidade do Colégio de France, falando para os meninos e para as meninas da periferia, vale lembrar, não é num liceu no centro de Paris, é no Teatro Municipal de Montreux, que até há dois anos atrás era governada pelo Partido Comunista francês, aliás, a coisa toda é dirigida pela Gilbert Tsai, esposa, companheira do nosso querido Bahia. Então, uma das coisas bonitas era também a hora das perguntas, as crianças e os meninos, as meninas perguntando sem nenhuma sem nenhuma reverência. Não sei se está muito ruim a minha conexão, Jéssica. Ela ficou um pouquinho estável agora no fim. É? Mas deu para entender? Deu. Tá bom. É a minha visão. Eu acho que é isso. Eu sinto ter roubado a coleção, Laura. Não, imagina, tem tantos. Não, essa coleção é incrível. Coloca o ensaio num outro lugar, assim, acho que ali realmente eles têm que se colocar num lugar que é um lugar interessante também. Não, eu sou fã. e o do Weinberger eu acho também que é um ensaio, um ensaio da maneira dele. Para o ano que vem é feio fazer propaganda, mas, enfim, como ainda falta um tempinho, mas eu estava muito encucado com essa questão do feminino na coleção, porque é uma coleção facilmente atacável, porque só tem homens, brancos, até onde eu sei quase todos os héteros, quer dizer, a soma dos anátemas contemporâneos. E eu falei, mas eu não quero publicar uma autora, eu não quero criar cota aqui na coisa, eu quero alguma coisa muito surpreendente. E esse, agora, dois meses, a gente ficou, teve a satisfação de lançar dois exemplos de duas mulheres, de duas autoras francesas, absolutamente incríveis, a biografia do Barthes pela Tiffany Samoyer, que é talvez uma das grandes críticas e das grandes ensaístas hoje em dia na França. E um outro livro que me pegou de surpresa e de golpe ano passado, que é, em português ficou Escute as Feras, em francês é Croix au Fouve, que é a antropóloga Anastasia Martin, que narra em primeira pessoa e reflete de um jeito que nem ela sabe controlar e determinar no começo, o que acontece no encontro dela com o urso. na Sibéria, durante o trabalho de campo, tem um ataque, tem um ataque não, um encontro potencialmente trágico, do qual ela escapa e de onde ela tira a matéria do livro. Ano que vem, eu queria falar, quais são as grandes vozes críticas femininas? Então, a gente está aqui trabalhando com colegas para ano que vem ter um volume de ensaios da mexicana, da mariana, da mariana, da Sibéria Molloy, porque acho que aí elas estão falando como mulheres, das suas experiências como mulheres, mas sem a carta marcada. Quer dizer, ler os ensaios da Margot Glantz sobre a Sor Juana Inês de la Cruz, mas também ler os ensaios dela sobre o Juan Rulfo, é uma surpresa, é uma surpresa grande. Sei lá, ler a Sibéria Molloy lendo Borges, muda alguma coisa ali no jeito de ler Borges ou Sarmiento ou qualquer, porque é uma coisa interessante. Ela fala das autoras, ela fala sobre Alejandra Pissarni, ela fala sobre Teresa de la Parra, mas, para o meu gosto, alguns dos grandes momentos desse futuro livro têm a ver com o encontro dela com autores homens canônicos e instalados e cuja leitura ela renova. Esse é o lance. É por aí que eu tento levar a coleção, de vez em quando entrando no site da Zazie para ver o que eu posso roubar sem estragar a amizade. Não vou te contar que agora estou atrás das arqueólogas. Eu suspeitei, eu suspeitei. Não, mas eu acho que tem, as antropólogas, evidentemente, também, eu acho que tem, na antropologia, também tem uma experimentação, também, dos formatos. a Elisabeth Povinelli publicou uma espécie de graphic novel teórica superinteressante agora há pouco tempo. Enfim, tem também lido as portuguesas, eu acho que a Maria Filomena, a Mulder, eu acho que tem aí um lugar muito até bem assentado no ensaio das questões, enfim, dos temas filosóficos. mas, enfim, acho que na tradição hispano-americana tem muitas autoras, a gente perdeu agora há pouco a Tamara Kamenzayna, a Ludmer, a Arfok, enfim, está um horror, esse ano está uma coisa estranha. Mas acho que esse lugar onde talvez uma crítica muito aguda se alia há um pouco esse desenho do pensamento mais livre do ensaio, quer dizer, que não tem uma agenda, porque eu acho que o que você está falando que te incomoda tem a ver um pouco com o que contraria também o ensaísmo é que ele não trabalha com uma agenda, o ensaísmo tem que estar, essa disponibilidade é realmente importante. Óbvio que em alguns momentos há uma coincidência feliz entre, vamos dizer assim, os temas mais candentes e a tensão que se prende a isso. Não, eu acho a coleção Fábula realmente esse lugar também, dá um outro, porque eu acho que é uma coleção que propõe uma forma de ler tudo isso. E é um pouco que tem a ver com esse movimento do ensaio, o ensaio propensar sem querer ensinar, sem querer doutrinar. Eu acho que também a gente está vivendo uma coisa, uma retórica que tende às vezes a ser muito autoritária na própria crítica sem o humor que eu acho que a gente encontrava até nos críticos mais conservadores, mesmo Merckior, etc., mas que estão trabalhando dentro de uma clave que, enfim, que inclui um certo, um outro tipo de ironia, mesmo quando são super conservadores, têm uma graça ali numa apresentação. A gente tem que encontrar um lugar nas nossas leituras, no nosso cânone, para as grandes vozes conservadoras. Com certeza. E tem grandes vozes, tem grandes autores, escritores, você não precisa concordar com as exposições, mas que fazem exposições muito inteligentes, muito interessantes. Exato. Um grande crítico conservador americano, que justamente me lembra do que você falou, a única obrigação é ser inteligente. Enfim, é o... Oh, meu Deus. Lionel Trilling, aquela coletânea de ensaios, the moral obligation to be intelligent. É isso que o crítico tem que ser. E manda ver, vamos ver o que dá. O Merckior é um caso claro, mas tem muito mais gente... Olha, não é para dizê-la conservadora, mas, enfim, a esquerda tem que aprender a ler e encontrar um lugar para a Hannah Arendt, que, entre outras coisas, é uma soberba e ensaísta. Mas é bom a esquerda parar de jogar, dar de presente a Hannah Arendt para a direita. Eu acho. Mas acho até que ela ainda é bastante lida, quer dizer, talvez não na sua própria área, acho que na própria área dela há mais resistência, acho que na nossa área ela circula mais livremente. Sim, sim. Mas tem muito mais coisas, sei lá, no comecinho da fábula, um dos primeiros livros da fábula que eu tive muito prazer de fazer foi de um ensaísta que eu acho um dos grandes ensaístas de língua inglesa agora, que é o T.J. Clark. Eu não publiquei, justamente, eu não publiquei um texto dele sobre história da arte, eu publiquei um texto dele sobre política, Por Uma Esquerda Sem Futuro, que começa provocando, porque é uma espécie de pledo aí, de defesa da ideia de uma esquerda que renuncia a toda e qualquer ideia de futuro. O que ele está fazendo? Ele está pegando temas conservadores e tentando reler esses temas. Bom, deu um forró-bodó violento, a New Left Review publicou o texto do Clark, seguido de um rejoinder, de uma réplica da editora da New Left Review, da Susan Watkins, que tinha três vezes a extensão do texto do Clark. E, quando eu publiquei o texto do Clark aqui, eu recebi, eu recebi, eu recebi, bombardeio da New Left Review, falei, como é que você vai publicar o texto dele sem a réplica dela? Eu falei, bom, vocês querem que eu chegue o quê? Com a neurose, com a interpretação, com a provocação e os panos quentes, deixa provocar. Além do que, essa é a resposta que o texto dele suscitou numa autora inglesa. Eu quero saber o que isso suscita aqui no ambiente brasileiro, senão, eu não pude deixar isso. Haja colonialismo também, né? Foi o que eu respondi num e-mail que me divertiu muito escrever para o marido da Susan Watkins, o Tariq Ali, que veio tomar as dores, como bom macho alfa-paquistanês, veio tomar as dores da esposa. Eu falei, olha, depois vocês se arvoram de críticos de analismo, sexismo, machismo, não sei o que lá, olha a pecinha patética que vocês estão encenando aqui para mim. Vamos catar coquinho. E publicamos o texto do Clark, que vendeu duas edições em quatro meses, cinco meses. Então, não deu nenhum lucro não só os ensaístas, mas também os editores e os ensaístas não ganham muito dinheiro, mas já deu para se divertir. Olha, eu estou sentindo pena de interromper o debate, a conversa, porque realmente dá um prazer danado ver vocês conversando sobre o ensaio. Mas a gente já passou um pouquinho de uma hora de conversa, então a gente vai continuar conversando, vocês continuem conversando, por favor, mas agora com algumas intervenções de quem está assistindo e minhas e do Gustavo também. Vocês falaram tantas coisas que eu não sei nem por onde entrar. Eu fiquei lembrando, só a título de curiosidade, você mencionou da, pensando a questão do ensaio e da comédia ou de um ensaio, de um ensaísmo que seja mais plural e citando a conversa que você teve com a Mara Moira sobre o Grande Sertão Veredas e tomara que ela escreva logo, porque foi a deixa que o Caetano deu para o Preciado, tomara que ela escreva antes do Preciado. Eu espero que sim. mas voltando, enfim, você citou também o texto do Auerbar, que é lindo, o escritor Montaigne, e eu me lembrei também que não apareceu na conversa, mas é claro que está aqui com a gente o tempo todo, do Eduardo Lourenço, que tem um outro ensaio maravilhoso que é sobre a questão do Montaigne ou a vida escrita, justamente pensando que o gesto que o Montaigne cria consigo a primeira ideia de um escritor vulgar, digamos assim, e que o gesto do ensaísta tem a ver com escrever a própria vida ou a vida a partir dos outros. Mas, Laura, também lembro muito, e aí vou deixar passar a bola, daquela entrevista que a gente fez juntas, eu e a Rita, contigo, para o do site do projeto sobre o ensaio e ensaísmo, que você falou uma coisa sobre, bem, a questão do ensaio é o difícil, a sua difícil definição, porque o ensaio é esse gênero, tem gênero, esse gênero livre, e que, junto com a sua história, junto com a sua realização, existe uma série de tentativas de definições que partem sempre de indefinições, ou de definições pelo negativo, o que o ensaio não é, mas não propriamente uma caracterização dele positivamente, e você, quando vai se confrontar, então, com essa pergunta, você formula de um modo que eu queria te ouvir falar um pouco mais, se você pudesse, que você fala do ensaio como uma modalidade de escrita da aprendizagem, como também um ensaio como esse gênero do estudante, um gênero no qual, digamos assim, um teórico maduro também se coloca em certo lugar diletante, e que o ensaio, por isso mesmo, ele colocaria um dedo numa ferida da crítica, numa ferida teórica, numa ferida das nossas questões críticas e teóricas, pensando nessa relação feliz e ao mesmo tempo ingrata, como se posiciona o ensaio em relação à universidade, porque, sobretudo, na universidade, para as humanidades, como que vocês pensam isso para começo de conversa? Quer que eu fale? Samuel, eu falo, eu tento falar? Quer começar, Laura? Como você quiser. Não, eu acho que tem isso, eu acho que o ensaio é um gênero de desautorização, ele desautoriza o próprio autor, o autor se coloca num lugar que não é da construção, que vai, ou por acúmulo, enfim, vai gerar ele não visa exatamente um resultado que você pode apresentar nesse sentido que o artigo científico procura fazer. Ele não participa dessa economia também, vamos dizer assim, da eficiência, do pensamento. Então, eu vou por aqui, eu chego nesse resultado, esse resultado pode ser, alguém pode pegar e pode usar. É muito difícil os usos do ensaio, por isso também são, eles são muito mais tortuosos, como é que a gente trabalha, às vezes você fica só admirado com a beleza ou, enfim, a perspicácia de alguns ensaios, não tem muito o que fazer, você tem o prazer da leitura, eu acho que é um gênero também muito ligado a isso, mas eu acho que tem a ver com, assim, eu pelo menos, na minha formação foi fundamental esse debate que a gente estava falando, assim, dos críticos, da teoria crítica literária que acontece muito na crítica, e com esses autores que têm uma escrita tão vigorosa, tão interessante, onde você realmente usar argumentos, e eles estão debatendo às vezes entre eles, a uma distância de tempo da publicação dos seus livros, eu acho que isso é muito, isso vale muito mais às vezes do que histórias da literatura, do que teorias, do que teorizações, ver como funciona, como cada um desses teóricos e críticos da literatura, ali, naquela escrita, tiveram que resolver essa, ou perseguir as suas próprias questões, você vê o Cândido perseguindo, tem uma coisa também da obsessão, das manias, e isso é muito interessante de ver, o Schwarz e o Silviano nas suas diferenças, por exemplo, quer dizer, isso é uma, para mim, foi uma parte fundamental do meu aprendizado de literatura brasileira, foi entender esses sistemas de pensamento da literatura na sua diferença, ainda bem que tinha uma contradição, então, acho que isso, e com toda a elegância, eles vão se contradizendo, enfim, o próprio Silviano na sua leitura, também contraditória, de abrir um espaço de contradição ali no Cândido, porque, assim, o Cândido é difícil, é um autor que você lê, você fica completamente apaixonado, você não tem, tem nada a objetar, é tão maravilhoso, que você precisa de alguém, uma ajudinha, assim, para começar a se afastar, recuar e começar a ler, eu acho que, assim, realmente, e ele faz aquele trabalho de formiguinho, de ler todos aqueles autores menores, enfim, é muito, tem uma delicadeza, tem esse lado, mas eu acho que o ensaio tem um pouco isso, ele, por ele ter essa afinidade, eu acho que com a pesquisa, ele tem muito a ver com o pesquisar, o Bahia tem um ensaio muito bonito, que se chama Recherche, que é sobre o que é pesquisar, a gente também tem muita dificuldade de definir, e, aliás, é o que a gente acaba, você tem que lutar tanto para conseguir pesquisar de fato, porque o que se quer, em geral, é que você já parta para uma espécie de testagem de ideias, o momento do se perder, e na nossa área isso é tão fundamental, em geral, é a importância de ter esse espaço, também diletante, eu agora estou meio assim, uma militante disso, porque eu estou em um ambiente universitário que é tão mais pragmático, que vocês não têm ideia, assim, eu me sinto, eu sou quase uma pessoa powerpoint aqui, assim, de uma eficiência que não tem nada a ver comigo, eu gosto de dar aula lendo, conversando, aprofundando, isso é um privilégio, eu acho que, do ambiente acadêmico, pelo menos brasileiro, porque, aqui, não é assim, não, tem que ter uma direção, mostrar o que vai fazer, se não, fica, e eu acho que isso é muito importante, a gente perder, eu acho que isso tudo tem a ver com isso que eu estou tentando dizer aí nessa frase, que eu já nem me lembro o que eu disse nessa entrevista, quando você falou, vou falar alguma coisa que você falou na entrevista, eu falei, ai meu Deus, que bobagem que eu falei na entrevista, mas acho que esse gênero, por que eu acho que os ensaios da Zazia são tão usados, é porque eu acho que tem isso também, eles são imediatamente, obviamente, porque eles estão em acesso aberto, mas é porque eles encenam exatamente essa posição do aprendizado, da pesquisa, assim, de um processo, muito, eles não são, eles não entregam alguma coisa, então, o ensaio não está tentando te convencer, está muito mais tentando te seduzir, sobre aquelas, que você participe daquela reflexão, mas muito mais por sedução literária, assim, ou da beleza da reflexão, enfim, da esperteza, enfim, no bom sentido, mas acho que tem essa, ele pode ser esse espaço da gente, obviamente, que é muito difícil, aí às vezes, assim, eu me lembro, você mostra esses ensaios maravilhosos, como é que vai dar para o estudante se partir direto para o ensaio, mas acho que desenvolver paralelamente a uma, vamos dizer assim, ao manejo do artigo acadêmico, a gente deveria insistir no manejo e no desenvolvimento de uma escrita mais ensaística, porque os textos vão ficando todos iguais, né, é aflitivo, assim, é muito, esses formato, o formato acadêmico, ele é muito, ele é muito, ele é muito condicionante, você não consegue pensar, eu não consigo pensar, eu comecei a fazer asas híbris, não consegui, não aguentava mais, 12 páginas, com aquele esquema da citação que vem, assim, você pega, você fica olhando e é muito, para a gente, eu acho que é muito massacrante, para quem está lidando com linguagem, quer dizer, como assim, todo mundo vai ter que escrever do mesmo jeito, e é muito difícil, né, sair desse esquema, e eu acho que alguma coisa que, assim, né, quando você está, os estudantes, às vezes, estão com outras questões, né, ainda de, né, de se apropriar, né, assim, da própria língua reflexiva, mas, mas acho que estimular, né, assim, que se tenha uma voz, porque é muito aflitivo quando você vê que tem a inteligência, tem uma, uma, né, tem uma abordagem crítica, mas é meio, né, meio robótico, né, como é que a gente consegue que apareça um pensamento, né, aquela pessoa pensando ali, né, sobre aquela questão? O, o, é, Abel Barros Batista, que vocês falaram, né, da, tem uma tradição, digamos assim, ainda não muito, é, bem recebida, eu acho que no Brasil, Brasil, e imagino que, é, em outra, em outros países não lusófonos, menos ainda, de uma certa tradição, assim, do ensaísmo português, e, e o Abel Barros Batista, por exemplo, né, ele, me deu uma entrevista, que a gente vai publicar, daqui a pouco, e que ele tem essa tese, é, pensando que, o ensaio, eu acho que ele se inspira no Múseo, para falar isso, mas o ensaio, ele articula, precisão e imaginação, e a tese dele é que, para as humanidades, digamos assim, é, só é possível fazer uma tese de doutorado, se você, tiver algum, né, se você fizer um ensaio, né, se tiver ali, essa articulação, justamente, entre precisão e imaginação, agora, é, correntemente, também, isso vai para, para como, a gente estrutura, a nossa formação, né, universitária, a gente aprende muito a ler, a escrever, é, como, como, como compartilhar esses procedimentos, né. É, estou procurando uma coisa, para não citar incorretamente, mas tem uma, tem uma frase, que o Davi adorava, eu tive o privilégio de ser aluno, presencial dele, não, não tinha essa história de zoom, nem nada, não tinha pandemia, mas, enfim, ele adorava citar em sala de aula, uma, uma frase tirada do, do Sandberg, e a frase diz alguma coisa, não, diz precisamente o seguinte, a crítica, tal como a entendo, e tal como gostaria de praticá-la, é uma invenção, e uma criação perpétua, né, ou seja, a crítica, se a, o que, vale dizer, se a crítica é uma forma de invenção, quer dizer que a crítica, o ensaísmo crítico, se subentende, participa em algum momento, desse, desse trabalho da imaginação, que é fundador do seu próprio objeto, da literatura, né, tem algum, tem algum terreno úmido, em que pisam tanto a literatura, como a crítica, e aí nasce isso, que a gente está querendo aqui, esse peixe, que a gente está querendo vender, para quem nos escuta, eu acho que, é, é por aí, eu concordo, não tenho muito o que acrescentar, além de, me lembrei dessa citação linda, do St. Louis, para, para acrescentar alguma coisinha, ao que a Laura disse, mas estou fundamentalmente de acordo, e, e também, acho que o nosso trabalho é de formiguinha, e é de disseminação mesmo, sabe, não, Eduardo Lourenço entrou no Brasil, como autor de, a mitologia da saudade, não tem problema nenhum, mas, e o, e todo, o outro, todos os outros, Eduardo Lourenço, né, os textos sobre pessoas, saíram aqui, saíram acolá, mas, vá, vá comprá-los numa livra ali, eles não estão lá, né, e, sei lá, gente, eu sou de uma, de uma, de uma, de uma, de uma, de uma ignorância em coisas lusas, mas, sei lá, o ensaio da Sofia de Mello Breiner, Anderson sobre o Nú na Antiguidade Clássica, que, enfim, eu não sei se um arqueólogo lê aquilo e acha bom, ou acha ruim, eu não sei o que lá, mas aquilo, aquilo me move de alguma maneira, né, a Laura que está com, está toda arqueológica, está aí o encontro de uma poeta com o que, em princípio, é assunto e apanágio dos arqueólogos bem formados, com doutorado e pós-doutorado nas costas, e sai um livro daqueles, né, eu acho que, eu acho que tem uma coisa que, que eu acho, que é pena no, no ambiente aí, assim, na coisa, na, enfim, na dinâmica editorial brasileira, que é assim, né, e bom, aí tem os autores que a gente, que são adotados, né, não sei como é isso em Portugal, mas no Brasil, então, bom, aí, beleza, tudo bem, a gente faz tudo, que bom que vocês editam, não estou falando que não se deve, mas aí você tem, entre, vamos dizer, é um pouco o caso do Bahia, quer dizer, que é um cara que tá, que já tem lá a sua idade, todo um monte de livros, inclusive também de poesia, livros super inclassificáveis, é um ensaísta, quer dizer, mas eu acho que tem, é, é, essa, é um pouco monogâmico, né, então, ah, bom, então Rancière, tudo do Rancière, mas e os outros caras que estão até, contradizendo, assim, e esse, o debate crítico que, que, que molda, né, eu acho que fica muito, assim, das celebridades intelectuais, e a gente fica com uma leitura muito empobrecida desses autores, né, muito, assim, muito deslumbrada também, e, poxa, a gente, é, uma leitura hegemônica, uma leitura, assim, realmente eu acho pena, porque acho que pegar, às vezes, os autores, é um pouco isso, um ensaio, às vezes, enfim, não escreveu vários ensaios sobre aquele tema, mas tem um ensaio muito importante, então, eu acho que tem um trabalho, tem muita coisa a se fazer nesse sentido, para tornar essa trama mais interessante, a gente não fica assim, ah, e todo mundo cita o, enfim, agora o coreano, alemão, né, quer dizer que também, também tem essas dinâmicas, né, as coisas chegam muito, ainda, né, assim, a partir de caminhos que são mais ou menos previsíveis, né, assim, se ele não tivesse passado pela Alemanha, também dificilmente teria chegado para a gente assim, né, como chegou, então, eu acho que, assim, um pouco tentar pensar quem são até os interlocutores desses, que a gente já transformou, que circulam como grandes, meio vedetes de alguns temas, porque, inclusive, porque para o gênero ensaio, muitas vezes, nossa, isso não importa, né, hoje, assim, às vezes você tem um ensaio que é brilhante, perfeito, e que não importa, que aqui não tem uma grande obra por trás daquilo, então, eu acho que tem que ter uma outra lógica também, e que é difícil, né, isso que você está falando, dos alemães, né, os, enfim, a escrita, né, em alemão, não só dos alemães, que dirá aqui, né, dos nórdicos, então, é muito mais difícil. Tem muitos autores, eu acho que a gente tem que ir atrás dos menores, porque alguma das coisas mais fascinantes do ensaio tem a ver com a sua condição de feliz gênero menor, que bom que é menor, entendeu, sei lá, ainda há pouco eu li, porque me caiu entre as mãos, um ensaio de três páginas de um sujeito que a gente não lê, que é o Jacques Rivière, foi um dos grandes editores franceses da sua, bom, fundador da Biblioteca de la Playade, etc, etc, que na origem, era um projeto de democratização e de universalização do acesso aos textos, e hoje virou uma coisa chique que os professores como eu têm aqui no fundo de tela, né, mas na origem, era o contrário disso aqui, era uma coisa para circular a bom preço, e aí me caiu nas mãos um ensaio de três páginas, quatro no máximo, desse sujeito sobre Cezanne, escrito em 1913, logo antes da... e é um espavento, você fica de queixo caído, caem as meias, é uma loucura, quer dizer, e é nada, é uma visita a uma exposição do Cezanne, não é um tratado sobre Cezanne, não é a última palavra sobre Cezanne, longe disso, é esse tipo de coisa, é o baí da vida que a gente tem que ir atrás, é o, sei lá, um autor francamente menor, francês, que eu adoro ler, o Jacques Drillon, que é músico e coisa, e também faz, acho que ele que responde pela sessão de palavras cruzadas do Nouvello Observatel, já gostei do personagem, é um cara que escreve ensaio e faz palavras cruzadas, ele bola as palavras cruzadas, um pouco a maneira do Perrec também, mas é isso, esses textos dele sobre a, um texto dele sobre a adaptação musical, e também se interessando por esses objetos culturais secundários, como a adaptação da obra sinfônica para piano, em princípio não tem nada a se dizer aí, mas tem, aí você começa a puxar e tem uma outra família de textos, sei lá, tem um lindo ensaio do adorno sobre justamente, de quatro páginas, não um adorno pomposo, dizendo a última palavra sobre o que me torra o saco, mas é um adorno melancólico, melancólico lembrando do prazer de tocar a piano a quatro mãos, o ensaio se chama Fia Handig, é alguma coisa como, novamente, mais uma vez, uma última vez, a quatro mãos, e é um elogio da interpretação desse gênero musical, que é a adaptação da obra sinfônica para a piano a quatro mãos, diz ele, que resultava, ou mais das vezes, em performances completamente pavorosas, mas é aí, é nesse lugar todo cheio de fracasso e de humor, que é a tentativa forçosamente meio que malograda de trazer Beethoven e Wagner para o piano da sala de jantar, de estar, que se deposita a atenção do... Me interessa mais esse adorno, sabe, dentro dos grandes autores, me interessa mais o texto menor do que o ensaio sobre Beckett, sobre Fantastia, ou seja lá o que for. Eu me lembrei daqui, tem uma coletânea bonita dos ensaios da Inger Christensen, que são ensaios onde ela tenta dizer por que um poema funciona ou não, e é muito assim, realmente assim, é quase ingênuo, e é maravilhoso, porque é muito bonito, e muito assim, ela coloca perguntas que realmente são decisivas, e é um pouco isso também, quer dizer, é uma bibliografia fundamental, mas que ela se apresenta como quase nada, é uma coisa... Mas se você vai ler, ela é fundamental. Pois é. Não, assim, esses fenômenos de estouro da boiada editorial, então Susan Sontag, então vai lá, publica a Companhia das Edições, publica toda a Susan Sontag. Que bom! Em primeiro lugar, vamos deixar claro, que bom! Só que aí toma, parece que isso toma o lugar editorial, que podia também estar ali, sei lá, então não tem quase nada de uma ensaísta americana que eu adoro, que é a Cynthia Oseg, e que não existe em português, praticamente. Porque a Cynthia Oseg é o quê? É a tia velha que fala índice e conta piada meio suja, e que provoca, e que escreve um ensaio sobre Anne Frank, por exemplo, que foi feito para não agradar a ninguém, e aí não sai do Brasil. Então, eu leio com muita diversão e com muito interesse todos os volumes de ensaio dela, que eu acho muito superiores, inclusive, à ficção. Mas, enfim, aí o nicho da ensaísta americana foi tomado pela Sontag e tchau, adeus. O resto deixa de existir. Não, é incrível que é um, não é, Paulo Gustavo? Desculpa, Laura, não consigo intervir, preste desculpa. Eu ia aproveitar isto que o Samuel está a dizer, e aquilo que há pouco a Laura falou a propósito do exemplo, de um exemplo que a mim também me incomoda, que é o do Rancière, uma espécie de Rancière à carte para todo o serviço. Mas nós passámos, nós passámos aqui décadas em que as nossas discussões em Portugal sobre arte contemporânea ignoraram completamente um ensaísta como o Harold Rosenberg. A arte contemporânea passa absolutamente pela discussão ensaística regular. O Rosenberg não é porque é um crítico da arte, mas é sobretudo um crítico com espírito ensaístico, uma atitude ensaística muito forte. ele bem se pode dizer que envenda várias vezes os objetos a que se dedica, mas não há um único livro do Harold Rosenberg traduzido em Portugal. E há uma catrefa de livros do Rancière que nos últimos dez anos invadiram o setor da reflexão sobre a arte como se não houvesse mais ninguém, e da imagem, como se não houvesse mais ninguém a escrever sobre o assunto. E a certa altura houve um entusiasmo com um antropólogo muito interessante que é o Hans Belting, mas também há um livro ou dois e o debate à volta da obra dele não tem não tem esse panorama eu acho que é muito geral e o ensaio tem essa característica de produzir gente muito interessante que não se torna um pensador da moda ou não se torna um pensador autoritário. É muito claro ver isso no caso da crítica literária norte-americana. O âmbito da crítica literária é um âmbito da fronteira entre o ensaio e o estudo académico propriamente dito nem sempre é fácil de estabelecer. E nós temos aqui à disposição uma série de livros do Harold Bloom cuja utilidade eu ainda estou para descobrir sinceramente ainda não percebo onde é que ele leva e sobretudo do ponto de vista do estudo da literatura ainda não vi nenhum aluno pronunciar significativamente com o estudo do Harold Bloom e não temos nada do Jeffrey Hartman por exemplo que é um dos melhores críticos literários norte-americanos sem qualquer dúvida mas é um aventureiro é um professor mas é um aventureiro ele nunca sabe do que é que ele vai escrever ele de livro para livro inventa um tema um tema novo e teve uma intervenção muito forte nos debates teóricos da academia americana mas não é aquele debate à maneira do que o Samuel caracterizou que é a transformação do debate público em justas de retórica em batalhas de retórica americana com as posições já pré-definidas agora vem a esquerda agora vem a direita agora vem os conservadores agora vem os não sei os que acho que já não há revolucionários mas pelo menos às vezes apresentam-se com essa palavra e isso não adianta nada o ensaio não tem essa função o ensaio traz muitas vezes objetos de pensamento que as pessoas nem se tinham apercebido que existiam isso é um dos efeitos mais interessantes de uma certa linha eu creio que uma das pessoas que fazia perguntas no chat se refere a isso que é há filósofos e a Laura citou o Deleuze e é um bom exemplo apesar do lado também um pouco sistemático e cartesiano do Deleuze parece uma caracterização estranha mas existe há filósofos que inventam os seus objetos de pensamento não é? o Kierkegaard é difícil dizer se é um ensaísta ou se é um filósofo no sentido clássico do termo os dois enfim as duas grandes figuras do pensamento norte-americano do século XIX o Soró e o Emerson nós não sabemos bem se são filósofos se são ensaístas se são não é? e isso essa essa linha muitas vezes perde-se eu fiquei surpreendido com o aparecimento do Descolat na coleção da da fábula o Descolat não é um antropólogo regular não é um antropólogo disciplinado não é? é mais disciplinado do Marco hoje que é um antropólogo apesar de tudo embora autobiográfico é um etnográfico interessante em muitos textos mas em muitas coisas ele é um é um antropólogo de escola não é o caso do Descolat e estava e fiquei e fiquei intrigado com esta com este com este ponto da vossa da vossa conversa que foi muito está a ser muito interessante e muito muito boa que é como é que nós nos conseguimos nos conseguimos uma vez que temos ligações à universidade como é forte como é que conseguimos equilibrar a necessidade de fazer com que as pessoas se disciplinem sejam como dizia a Jéssica precisas no raciocínio mas tenham também liberdade em relação às suas próprias ideias e sejam capazes de as de as descobrir porque ainda continua a ser uma definição interessante do ensaio aquela que produziu o Silvio Lima um professor de Coimbra cujo livro ensaio sobre a essência do ensaio não é nada extraordinário mas tem uma frase boa que é o ensaio é a história de um pensamento que se procura e isto é uma é uma boa é uma boa definição mas é difícil é difícil ensinar universitários que estão à espera de terem receitas de estudo a procurarem o seu próprio pensamento enfim isto eram mais observações do que perguntas peço desculpa é dura porque os alunos e as alunas regularmente acho que a Laura acho que todos nós aqui já passamos pela experiência de alunos diante de uma aula ou de uma sequência de aulas de sabor mais ensaístico e livre reagem com interesse com empolgação com se deixam entregar pela coisa mas também em algum momento são tomados por essa angústia que volta a cada semestre é o seguinte mas professor como é que eu aprendo a fazer isso ou seja qual é o método e aí vem a hora fatídica em que você fala bom sou sorry método método não tem eu gosto de contar adorei a frase do colega de Coimbra e eu acrescento uma que eu adoro do Leo Spitzer que também diante desse tipo ele narra isso acho que está em linguística e história literária no ensaio que a gente lança no que vem mas ele diz uma coisa maravilhosa que é fascinante que é o desespero do aluno e alguém pergunta qual é o método para ler assim como o senhor professor Spitzer lê e aí ele fala não tem porque ler aí vem uma frase digna da pitonisa de Delfos ler é ter lido uma e outra e infinitas vezes isso é a frase feita para o sujeito abandonar letras e ir rápido para a odontologia e ao mesmo tempo é o fascínio da história eu acho que no fundo tem a ver eu vou dar uma resposta vaga porque ela não toca inclusive no coração da angústia profissional da sobrevivência material que está como pano de fundo de muitas dessas interrogações para essa angústia o que eu vou dizer agora obviamente não é a resposta mas no fundo é tentar ensinar ou sugerir mais do que ensinar a eles e a elas um certo modo viável de lidar com a angústia inclusive com essa angústia que se produz no mesmo leitura que diabo é isso que eu estou vendo aqui agora que diabo de peça é essa que eu estou assistindo que diabo de tela ou de filme ou de objeto é esse que está aqui diante dos meus olhos e para o qual eu muito angustiosamente não tenho resposta pronta acho que é um pouco ensinar também uma espécie de convívio produtivo com a própria angústia com a incompletude com o fracasso com as muitas tentativas risíveis que nós todos protagonizamos de entender isto ou aquilo e que não são mais do que isso risíveis um dia dá certo mas em 99% dos dias da casa enfim mas dito isso eu sei que eu não estou respondendo uma questão que é premente e que é incontrolável que é a sobrevivência como é que eu faço disso um caminho profissional e material e social viável mas eu fico pensando ouvindo isso porque também são questões que me assombram porque eu ainda sou uma estudante eu não sou a poesia e existem vários também não não dá dinheiro os que escrevem com pouco os que se sustentam com pouco mas existe também a ideia de procedimento que é você não pode exatamente ensinar alguém a escrever um ensaio não existe um método de escrita de ensaio não existe um método de escrita de poemas não exatamente escrever em versos ou escrever com rimas assim pobres ricas caracteriza uma poesia mas talvez talvez exista um movimento o olipô por exemplo que vai pensar que existe existe a ideia de jogo existe a ideia de você perceber quando você lê os procedimentos de escrita que estão no texto então no ensaio você não exatamente vai aprender no fim um conteúdo muito bem delimitado que você vai poder reproduzir o que você vai poder aprender desse texto a experiência de um procedimento de escrita que você pode talvez refazer assimilar testar e por exemplo hoje em dia eu acho a Marília Garcia ela faz um movimento muito interessante entre o ensaio e o poema que compartilha esses bastidores da escrita e que na nossa formação universitária a gente aprende muitas tecnologias de leitura a leitura não está garantida a gente entende que a cada vez a gente pode melhorar ou sofisticar procedimentos de leitura e por que que esse entendimento com a escrita ele não é também incorporado digamos assim a né a trajetória e tomado como problema coletivo porque é claro que é tomado como problema pessoal claro acho muito interessante Jéssica vindo inclusive de você como estudante é importante que venha desse lugar o que você está falando eu acho assim eu tenho eu tenho minha desconfiança quanto à ideia de ensinar a escrever e nesse sentido eu acho que a melhor pelo menos que tem servido de guia para mim como professor acho que a melhor coisa que eu posso fazer como professor é ajudar a criar repertório repertório de textos eu tenho eu não compartilho do movimento de pegar a ideia de cânone inteirinho e jogar fora até porque o cânone é muito mais dinâmico do que a gente quer pensar meu querido professor em Berkeley um homem muito conservador com quem eu aprendi muita coisa justamente mas meu querido professor em Berkeley o Robert Alter tem um livro maravilhoso sobre o cânone um livrinho acho que são quatro aulas que viraram livro me escapa o título agora é cânone não sei o que lá mas é uma coisa maravilhosa o primeiro capítulo é um pouco uma provocação ensaística a essa ideia de cânone como uma coisa monolítica e opressora que nos cai sobre a cabeça ele sabe do que está falando porque o assunto da sua vida inteira é a formação do cânone dos livros bíblicos hebraicos então ele sabe do que está enfim tem uma experiência de primeira mão com esse processo como isso é uma coisa de fato processual nesse sentido Jéssica acho que uma das melhores coisas que um professor ou uma professora pode fazer é ser uma espécie de veículo de formação de repertório acho que a melhor coisa é que um professor de letras talvez não faça uma coisa tão distinta do que faz um professor de ginástica ou do que faz um professor de piano numa escola de artes ou num conservatório de artes porque você está ensinando movimentos novos o professor de piano está soltando os dedos do seu aluno e eu acho que no fundo o professor de letras pode moldar um pouco algo da sua atuação nesse sentido criar um repertório que é de textos que não é não de autoridades de textos de procedimentos de jogos porque não imaginar que a gente está familiarizando os nossos alunos e as nossas alunas com mais jogos do que eles já conheciam entendeu eu acho que é mais por aí que a gente pode ter uma coisa ao mesmo tempo formadora e libertadora eu gosto mais da noção musical de interpretação do que da noção hermenêutica de interpretação na noção hermenêutica você vai lá e diz como chegar ao sentido do texto ponto acabou e se você não aprendeu bom quem sabe você deva tentar alguma outra coisa quando você ensina a interpretar uma peça para piano você não está fazendo exatamente isso é interpretação responde pelo mesmo nome mas fora de uma chave puramente e duramente hermenêutica eu gosto eu gosto de pensar um pouco nesses modelos justamente nesses modelos alternativos inclusive porque eu tento fazer como em sala de aula eu acho essa sua pergunta super importante eu vou te dizer eu tinha uma eu acho que a gente não ensina mas eu acho que tem coisas maravilhosas já fazia coisas mais malucas eu acho que tem que imitar não sabe não consigo escrever qual é pega o ensaio que mais te imita claro que não vai sair nem longe vai sair outra coisa mas eu acho que a gente é muito acanhado na universidade e fica muito refém desse modelo da revista científica por que não botar o aluno para imitar o seu ensaísta vai lá faz várias imitações eu fiz uma quando era bem nova eu fiz uma oficina literária que era bem louca assim do Ivan do Ivan Cavalcantes Proença filho e a gente imitava ficava centrava ou como prosador ou como poeta e ficava imitava Machado de Assis Gisele Linde do Rei era imitação uma coisa que você faz em academia de pintura ou mesmo de música enfim e por que é um exercício maravilhoso porque justamente você não está interpretando você não está em busca do sentido é uma maneira diferente de ler que eu acho que é a questão não é simplesmente do resultado da sua imitação mas é que te coloca numa outra relação como leitora como leitor do texto tentar entender os procedimentos assim da escrita e eu acho que é uma forma muito assim epidérmica ele vai lá tenta fazer você gosta muito e aí vai lá imita vê o que vai sair para ganhar repertório de linguagem de técnica até de maniazinhas eu acho que assim um pouco de que a gente constrói isso e é difícil porque é uma leitura que tem que ser muito atenta para você poder incorporar algumas coisas começar a entender o que você gosta o que você não gosta num texto crítico que voz crítica te interessa desenvolver obviamente que o que a gente quer não é o que a gente consegue em geral você admira os que você nunca vai conseguir imitar de verdade mas tentar imitar eu acho sensacional eu acho um exercício bom na Unirio eu dei umas vezes o curso de crítica de intervenção e eu acho que também isso eu não acho que a gente ensine tão bem a ler não sabia? nos cursos de letra eu acho que a gente essa questão de como se colocar disponível para textos distintos como que a gente lê porque é diferente ler o ensaio ler o ensaio científico ler o livro de filosofia mais sistematizado ler a teoria ler o debate eu não sei se a gente realmente ensina isso acho que essa disciplina que tem lá no curso da Unirio que eu não estou mais lá mas que era muito bacana para experimentar essas coisas então a gente lia Bell Hooks Virginia era crítica de intervenção era bem esse texto que está intervindo no debate como é que cada uma dessas autoras ou autores se colocou diante do seu tempo em geral de discussões polêmicas e como que e aí um pouco a gente via estudar mais retórica essas coisas de novo porque eu acho super difícil para os alunos a gente ficar descrevendo o que deve ser feito não sei nesse momento eu sou muito assim da prática tem que tem que experimentar fazer porque eu não vejo muito outra outra forma acho que deveria haver mais mais espaço para essas para esses experimentos porque senão depois todo mundo é enquadrado nessa coisa da salsicha a BNT e não tem muito volta né nem volta nem interesse nem interesse tudo chatíssimo de ler tudo tem o mesmo ritmo isso que começou a me deixar muito aflita todos os ensaios acabam que tem o mesmo ritmo de pensar de colocar a questão de concluir é assim a gente que trabalha em áreas onde a linguagem importa é muito não dá né quer dizer a gente já é soterrado pela máquina da lógica né assim tecnocrata e científica mas pelo menos no texto a gente tem que conseguir resistir um pouquinho então eu acho que enfim eu acho que tem muitas coisas que se pode fazer né óbvio que você vai lidar aí com o risco dos alunos ficarem totalmente soltos e né bom o Deleuze fez isso no Brasil né que gerou uma série de teses de a la Deleuze né também chatíssimas muitas vezes a seu modo mas é o risco que se corre eu acho né eu acho que talvez valha mais a pena do que esse condicionamento que eu acho que é um condicionamento para o nada porque a gente nem tem esse mercado acadêmico onde isso surgiu né a gente vive outra outra experiência no Brasil né eu estou aqui já nesse lugar que tem suas peculiaridades não acho que é isso imitar é preciso e é bom imitar coisas tão variadas e tão discordantes quanto possível eu lembro que falando em imitação minha última anedota eu lembro de um dos arguidores da minha tese de doutorado que reservou acho que ele foi o terceiro e ele reservou o começo da da arguição para algumas observações sobre o estilo em que estava escrita a minha tese e pegou lá dois ou três parágrafos olha que escrita híbrida eu falei escrita híbrida vai sobrar para mim as três primeiras linhas são puro Roberto Schwartz de repente na passagem da terceira para a quarta eis que entra em cena Davi Arriguti e no finalzinho um Auerbach para arrematar para a gáudio sádico da audiência ali reunida mas enfim pecados de juventude eu acho que passa por aí passa por imitar os caras e as caras os sujeitos e as sujeitas que te fascinam por razões que você não é também completamente capaz de decifrar uma coisa é fascina outra coisa é moda e na hora do fascino tem lugar para isso para o que está meio erradinho para o que está meio exagerado mas que é um caminho de aprendizado e de descoberta de si da escrita é por aí eu acho eu vou aproveitar nós estamos à beira de fechar a nossa sessão mas não queria deixar de registrar aqui as observações feitas pelo Rodrigo Carrejo no chat do YouTube porque ele aproveitou coisas que para mim também são importantes e acabou por no fundo por ficar numa expectativa que não se cumpriu que é bem bem típico de uma coisa sobre ensaio e ensaística que é anunciamos uma coisa sobre edição tradução e ensaio ensaio edição e tradução e então sobre tradução praticamente não dissemos nada mas pronto o Samuel disse no início diz o Rodrigo Carrejo que o ensaio encena cria a cena do encontro com o seu autor e seu tema etc é uma imagem interessante e de certa forma talvez a gente também possa trazer para a tradução a tradução como uma forma de encenação encenação do confronto de uma língua com a outra a do tradutor e do tradutor como mediador deste confronto quis jogar essa provocação diz o Rodrigo para quando e se for oportuno já era oportuno antes chegou foi tarde à conversa porque conversa alongou-se e ele acrescenta ainda Cíntia Osí que falava do ensaio como ato de ruminação João Barrente já falou do princípio da contaminação do ensaio enfim são alguns outros pontos que talvez também esbarrem em alguma ideia de tradução isso só para enfim porque a gente já está aqui há basicamente duas horas imagino que a gente tem que encerrar tem outras duas intervenções no chat do YouTube vocês querem que eu leia direto ou vocês fecham essa e eu faço mais uma para a gente encerrar o que vocês preferem? acho que você podia ler as perguntas tá então vou fazer isso bem e aí um outro Rodrigo que é o Rodrigo Santana ele também faz uma pergunta que é uma mais para a Laura uma curiosidade ele está perguntando se na Dinamarca Kierkegaard tem o mesmo prestígio ou reconhecimento como ensaísta e ele ele complementa foi falado o nome de Andersen e Ibsen e creio que Kierkegaard também tenha sido bem exportado serviu a quem quis evitar filosofia especulativa embora também o fizesse mas chega a ser ensaio é a pergunta outra coisa qual o nome do ensaio sobre a insônia que Laura comentou mais cedo se ele está disponível na Zazie e a Simone Petri ela também faz comentários ela diz assim talvez o ensaio esteja aí para nos despertar o refletir tanto sobre temas quanto sobre a própria linguagem ou mais especificamente sobre o uso da linguagem para elaborar algumas reflexões é um poder libertador acho que a universidade em grande medida tem receio desse poder da linguagem poder de libertar o pensamento e resiste a isso bravamente não sei se temos tempo mas enfim sobre o Kierkegaard sobre a respeito de quem eu sei quase nada me chama a atenção o fato de que uma das grandes antologias uma das maiores antologias das obras dele em inglês tenha sido organizada pelo OVNI por um poeta e não por um e não por um filósofo é por um poeta que a coisa entra na na circulação em língua inglesa até onde eu sei mas enfim eu sei muito pouco sobre a tradução eu sei que a gente está com pouco tempo mas eu acho que é um assunto é um assuntão eu como tradutor fico me perguntando esse tipo de coisa de uma maneira muito selvagem eu sei muito pouco e eu quero continuar sabendo muito pouco de teoria da tradução eu confesso que eu jamais consegui chegar ao final de um livro de teoria da tradução e eu espero morrer sem ter que traduzir um livro de teoria da tradução que me parece sumamente chato mas eu acho que tem a ver no fundo isso com uma assumir um certo lugar de contrabandista né de de sujeito que tem um pé em cada em cada um desses dessas das línguas que estão ali em confronto e não tentar enfim eu acho que tem a tradição francesa de adaptação e de reformatação dos textos originais segundo uma certa prosa francesa que acaba ficando igual a si mesmo o tempo todo né e a gente tem aquelas coisas aqueles absurdos clássicos né como os camponeses de Tolstói ou de Turgenev que aparecem nas traduções francesas comendo brioches né que é uma coisa maravilhosa e tá lá tá lá nas edições dos anos 30, 40, 50 e assim por diante não é só a falta de uma correspondência é uma certa atitude de adaptação de formatação que tá aí em jogo né eu acho que no outro extremo tem coisas como as que o Haroldo mais do que o Augusto sobretudo o Haroldo de Campos quis fazer que é uma espécie de deixar a língua de partida contaminar como dizia ele a língua de chegada coisa que não me parece funcionar assim nos termos em que o Haroldo formulou e praticou em alguns casos eu acho que no fundo o interesse da tradução literária tem a ver com notar o que como na língua original cada autor e cada autora tá trabalhando desvios desvios em relação à norma desvios em relação ao cânone desvios em relação ao gosto e ao bom gosto e ao mau gosto eu acho que o que a gente tem que traduzir num sentido muito importante e central é esse desvio a gente tem que ser capaz de trazer para a língua de chegada essa mesma refração que já está se produzindo na língua de partida a questão em algum nível a questão é da fidelidade em algum nível a questão é da contaminação como que é o Haroldo em algum nível a questão passa pela necessidade de adaptar por questões incontornáveis mas acho que no coração pelo menos como eu entendo o que o tradutor tem que tentar fazer no fundo é reproduzir digamos em português um certo sotaque francês que é o que eu descubro no Céline e que não é o mesmo que eu descubro no Flaubert ou em quem quer que seja o sotaque é a hora em que a subjetividade faz a língua se mexer faz a língua mudar um pouco o ângulo de incidência é isso que a gente tem que tentar a meu ver francamente isso não é uma teoria isso é é bem menos que uma teoria é mais uma atitude do que uma teoria ou um método é esse o que a gente tem que tentar traduzir é o famoso tom é o sotaque é a subjetividade se não fica tudo igual se não os camponeses saem por aí comendo brioche seria ótimo inclusive que não tenha acesso aos brioches mas não era assim na Rússia de 19 eu vou tentar falar muito rapidinho acho que realmente a tradução que a gente teria certamente vários exemplos de dificuldades eu acho que eu enfim eu fui por caminhos em que me coloquei como editora em situações bem bem difíceis pensando a relação entre os tradutores e os textos mas enfim eu acho que não vai dar tempo da gente entrar nisso mas acho que o ensaio coloca uma questão de tradução já intrínseca porque ele sendo um gênero uma forma muito mais aberta não conclusiva e ao mesmo tempo tem esse caráter meio de criar um percurso inaugural ele tem alguma coisa meio de batismal de tentar colocar em palavras algo para o qual não existia ainda palavras não da mesma forma que o poema faz isso mas tem algo de nomear ou de criar uma expressão para questões que antes não eram visíveis não eram inteligíveis não eram a gente não tinha como abordar e isso obviamente coloca já o ensaio ele já é ele mesmo uma espécie de gênero tradutório e que coloca obviamente desafios para a tradução também por isso porque acho que tem isso então essa domestificação da língua ela às vezes é muito dramática para o ensaio para a gente sentir esse sotaque ou esse ritmo essa cadência do pensamento eu penso muito assim no Bahia esse comecinho os primeiros parágrafos desse livro dele sobre o Fayum eu tentei traduzir o primeiro parágrafo é tão bonito é tão difícil de traduzir porque é um arranjo entre o pensamento uma reflexão sobre a história da arte sobre imagem e é o francês no seu auge que te leva só para não esquecer o ensaiozinho do Herman Hess se chama Noites de Insônia mas na verdade todos esses textos eu recomendaria é muito são reflexões maravilhosas sobre essas questões assim de contradições da vida da vida moderna mas é mas eu acho que assim aí teria tem muitos caminhos a seguir eu nem acho eu acho que é difícil assim editorialmente falando até porque às vezes a gente se depara o Rodrigo Carrijo que falou ele traduziu para a gente um texto de um autor japonês que publicou em inglês mas é um texto um dos primeiros textos dele então que foi meio traduzido com ajuda quer dizer então a gente se vê em situações super complicadas às vezes quer dizer não tem o sotaque o sotaque o cara perdeu na hora que ele foi para os Estados Unidos e teve que pedir ajuda de alguém não sei para fazer aquele texto existir em inglês então já não é meio a língua dele eu gosto dessas situações mas são situações muito difíceis de você editar porque a gente não está nessa situação de que eu estou sentindo a língua você está lidando com uma espécie de monstro e aquilo tem que funcionar depois para o leitor brasileiro português africano enfim então como deixar aquilo ficar de pé então às vezes você está muito longe também eu acho que desse ideal de poder trabalhar no fino da questão da tradução às vezes está resolvendo apagando incêndio porque o negócio já chega tão e por exemplo nesse caso que era o ensaio do Naoki Sakai por sorte não era exatamente nem sorte nem coincidência o meu irmão foi orientando do Sakai e fala japonês conhece bem também o inglês do Sakai e falou não isso aqui eu tenho certeza que é problema da tradução da primeira tradução que foi feita desse texto enfim que é um texto bem antigo dele que provavelmente algo se perdeu aí dos japoneses então assim nesse caso eu precisava muito dessa ajuda para mas isso é bem isso é comum também e aí as autoras americanas que eu tenho publicado que tem uma escrita super intrincada assim também manter essa estranheza no português sem tornar aquilo absolutamente que todas as frases você tem que ler três vezes para entender porque assim também não dá tem alguma coisa que não está boa é super difícil como calibrar então acho que a tradução coloca questões muito concretas a tradução desses ensaios as derridianas americanas nossa para passar para o português não é mole não para mim a cena a cena mais bonita de tradução no século 20 quero dizer são as mitológicas tertúlias em Buenos Aires com o Gombrowicz de um lado mal falando espanhol e aquele grupo de escritores ali portenhos bom o Virgílio Pinheira cubano participava quase todos uma espécie de tertúlia aquela meio literária meio homossexual meio tudo mas enfim um bando de jovens escritores hispano-americanos nenhum deles sabendo falar patavina em polonês quase que a mesma coisa valendo para o Gombrowicz preso ali na Argentina pelas circunstâncias da guerra e traduzindo de alguma maneira acho que me parece uma dessas cenas que são o ponto de partida de um bom ensaio sobre a tradução que eu não vou escrever mas que mas que daria um belo ensaio daria ou seja o que acontece nesse lugar tão improvável tão fora de saberes constituídos tão e tão obra de um encontro que que a vida impôs e a vida produziu ali o que que esses caras traduziram o que que esses caras estavam fazendo quando estavam traduzindo assim este livro deste autor boa pergunta para um bom ensaísta ou para uma boa ensaísta eu estou fora então a gente fecha com chave de ouro a conversa sobre ensaio edição e tradução com essa deste esse convite para quem quiser se arriscar a ensaiar essa pista a perseguir essa pista que o Samuel deixou aqui como desafio queria agradecer muito a vocês Laura e Samuel pela conversa pelo pensamento pelo trabalho de vocês também né como ensaístas editores tradutores professores obrigada mesmo como um outro pensador poeta escritor também de difícil tradução porcelã fala né denken denken agradecer e pensar são palavras que se parecem muito em língua alemã e hoje foi um ótimo dia para a gente pensar e agradecer a vocês eu convido também então a todo mundo que está assistindo a gente a continuar acompanhando o ciclo semanalmente terça-feira que vem a gente volta a se encontrar aqui às duas e meia no horário do Brasil às seis e meia no horário de Portugal e a hora que for onde quer que vocês estejam a conversa vai ser sobre ensaio arquitetura e design com o Mário Moura da Universidade de Belas Artes da Universidade do da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto e com a Renata Marques e o Wellington desculpa cansado aqui do Brasil da revista Fiseagrama e da UFMG então muito obrigada até já vou interromper a nossa transmissão pronto pronto